Bom dia para todos e todas, é um prazer imenso estar recebendo vocês aqui na casa e deixar aqui algumas saudações especiais aos representantes dessa mesa de abertura. O presidente do PAC Global, Fabien Antônio, a conselheira do PAC Brasil, Mirza Muniz, a conselheira Soraya Cardoso, o presidente do Conselho do PAC Brasil, Adriana Zabayomi, a presidente do Conselho Pan-Africano do Brasil, Priscila Cadete. E estendo as nossas saudações a todos vocês que compõem esse auditório e sintam-se todos numa mesa extensa, porque os convidados para mim também fazem sempre parte da mesa. Então, uma salva de palmas para vocês também. Eu quero dizer que essa casa legislativa sempre esteve na vanguarda das discussões que são importantes para o nosso Estado e para o Brasil como um todo. Desta forma, essa discussão que será realizada aqui hoje sobre as possibilidades de cooperação entre o Brasil e o continente africano entra no rol destas ações. O fortalecimento das parcerias entre o Brasil, o continente africano e sua diáspora global representam uma oportunidade única para promover laços culturais, econômicos, sociais robustos entre essas regiões. Historicamente, interligados por meio da diáspora africana, que deixou uma marca profunda na cultura brasileira, esses laços podem ser a base para uma colaboração significativa no século XXI. Em termos econômicos, a cooperação pode impulsionar o comércio bilateral, incentivando investimentos e trocas comerciais que beneficiem ambas as partes. Além disso, a transferência de conhecimento e tecnologia pode fortalecer setores chaves em ambas as regiões, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. No âmbito cultural, a troca de experiência artística, histórica e social pode enriquecer as identidades destas nações. A preservação e valorização das raízes africanas presentes na cultura brasileira pode ser a base para iniciativas conjuntas que promovam a diversidade e combatam a discriminação. E eu falo discriminação com bastante peso, porque nós estamos num mês importantíssimo, que é um mês que a gente combate, discute, evidencia, potencializa a questão racial, a consciência negra que nós temos e que todas as nações precisam ter. No contexto social, parcerias estratégicas podem ser estabelecidas para enfrentar desafios compartilhados, como a promoção da igualdade, o combate à pobreza e a melhoria da educação. Programas de intercâmbio e cooperação em áreas como saúde e ciência podem contribuir para o bem-estar das populações dessas regiões. Assim, o fortalecimento das parcerias entre o Brasil, o continente africano e sua diáspora global não apenas honram os vínculos históricos, mas também criam um caminho para um futuro colaborativo e próspero, impulsionando pela compreensão mútua, respeito e cooperação. Esse é um breve e maravilhoso e bom evento que a gente começa a sair dando o nosso pontapé inicial. E, mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindas. Peço uma desculpa, porque eu sempre começo as minhas falas fazendo a minha autodescrição e eu acabei me descuidando aqui um pouco. Eu sou parda, me autodeclaro desde que existo e comecei a falar negra, porque sou filha de um negro com uma parda. Tenho 1,65m de altura, os cabelos abaixo do ombro, a altura dos seios. Hoje estão coloridos de louro, volta e meia uma questão de outras cores. Estou vestindo uma blusa cinza e uma calça cinza também. E maquiada de batom roxo. E muito feliz por estar aqui com vocês. Se tiver alguém nos acompanhando ou aqui no auditório ou via online que tenha algum tipo de deficiência visual, é preto, pardo ou, se autodeclara, sinta-se acolhido neste dia. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a presença dele, que está representando o prefeito de São João de Miriti, o prefeito doutor João, a presença do superintendente Jorge Labradas. Agradecer a presença dela, que está representando o reitor José da Costa Filho, a coordenadora de relações internacionais e interinstitucionais da Unirio, senhora Vanessa Teixeira de Oliveira. Agradecer as presenças dos nossos palestrantes Vladimir, da senhora Michele Fernandes. E, assim, fazendo, passo a palavra, neste momento, para a diretora-presidente do Conselho Pana-Africano Brasil, senhora Priscila Cadete. Muito bom dia. Vou aqui fazer, mesmo que a deputada te ajude, também vou fazer minha descrição. Me considero uma mulher negra. Tenho 1,70m de altura, cabelo curto, uso óculos, estou vestida com vestido colorido e com echarpe claro. Na qualidade de diretora-presidente do Conselho Pana-Africano no Brasil, temos a honra de dar boas-vindas ao nosso primeiro Fórum Internacional. É com imenso prazer que saúdo a deputada Tia Ju, Fêbe Antony, Adriana Zabayomi e Mirza Muniz. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, nesse dia histórico e de grande importância. O PAC é uma organização global dedicada a unir a África e a diáspora por meio da cooperação política, social e econômica. O PAC Brasil foi formalizado oficialmente esse ano e, como um marco simbólico, decidimos promover este evento. Este evento é uma realização com a deputada Tia Ju, que eu não canso de agradecer, e é alerje e representa uma grande oportunidade para discutir imensas possibilidades de colaboração entre Brasil e África e fortalecer os laços entre os dois continentes. Considerando que o Brasil abriga o segundo maior número de afrodescendentes do mundo, essa parceria é um marco necessário de integração. Nossa história vem de longe. Hoje, como presidente do Conselho Pan-Africano no Brasil, me comprometo a honrar os passos dos descendentes de África que nos trouxeram até aqui. Honro o movimento pan-africanista no Brasil, que pavimentou o chão sobre o qual caminhamos, e convido a todos a construção de um futuro que honre nossos ancestrais e nossos descendentes. Muito obrigada. Com a palavra, a presidente do Conselho da Instituição PAC Brasil, senhora Adriana Zabayomi. Bom dia a todos. Bom, vou seguir à casa. Meu nome é Adriana Zabayomi. Eu tenho 1,54m. Não parece, mas eu tenho. Estou vestida com uma bata, feita em pano africano, bastante colorido, com os cabelos caracolados. Estou brevemente maquiada, até onde é possível. E estou muito feliz de recebê-los nessa mesa. Eu começo a minha fala agradecendo a todos da mesa, a Tia Ju, dizendo bom dia. E eu já começo a minha fala agradecendo aos presentes, por terem saído de seus lares, por ter aberto mão nesse dia dos seus afazeres diários, para se reunir conosco nesse momento tão importante. Ver todas essas pessoas aqui reforça ainda mais o nosso comprometimento com essa mesa e com este movimento. E quando eu digo essa mesa, eu digo não só as pessoas que estão aqui sentadas presentes, mas também as pessoas que não puderam estar aqui conosco e colaboraram muito para que esse evento acontecesse. E é exatamente nessa ocasião que eu também gostaria de agradecer pela construção de estar ao lado dessa mulher negra, Priscila Cadete, na realização e na pavimentação do Conselho Pan-Africano no Brasil. E também reafirmo o meu compromisso aqui com a sociedade para a contribuição de dias melhores de forma coletiva, através dos programas e da missão em estimular e capacitar líderes de forma mais diversa e multicultural. Para tanto, essa organização destaca o seu compromisso em promover e unir África e sua diáspora por meio da cooperação internacional nas esferas política, econômica e social, em nome de todos os escritórios do Conselho Pan-Africano no Brasil e no mundo. E para que esse feito surta, então, um efeito positivo e almeja, e almejado, que é exatamente o que pulsa em nossos corações, eu convido a todos vocês a fazerem parte desse movimento. Porque é um movimento importante. Que nós demoramos para chegar até aqui, mas chegamos, iremos persistir, iremos resistir, iremos nos impulsionar. E é exatamente por isso que eu começo e finalizo agradecendo. Que daqui para frente, nós sejamos além de mais, nós sejamos além de muitos, mas que nós possamos ser juntos, que nós possamos juntos nos aconselhar e possamos juntos unir e fazer uma sociedade mais justa com o Conselho Pan-Africano no Brasil. Muito obrigada. Que esse seja um evento de bons encontros, de bons momentos a todos. Passo a palavra para a conselheira do PAC Brasil, Mirza Muniz. Bom dia a todos. Agradeço a todos que aqui estão, que se prontificam para a Constituição coletiva de um Afrofuturo. Agradeço a presidenta Vicila Cadete e a presidenta do Conselho, a Diana Zabayomi e aos membros do PAC Global e do PAC Brasil a confiança de ser nominada conselheira do setor audiovisual do PAC Brasil. Um setor que injeta 55 milhões e mais de 130 mil empregos por ano na economia brasileira. A nossa jornada começa agora. Na construção de diálogos com a APAM, Associação Nacional dos Profissionais do Audiovisual Negro, representada hoje pela diretora da região sudeste, Maíra Oliveira, que aqui está, e com a NIS 54, que atua na formação de produtoras executivas negras no Brasil, representada hoje por sua fundadora, Fernanda Lomba, que aqui está. é nesse diálogo com instituições do audiovisual negro e com órgãos governamentais que o PAC Brasil atuará fomentando a cadeia produtiva do cinema negro nacional, da criação à exibição, licenciamento e comercialização com a África e suas diásporas. Obrigada. A palavra de honra neste momento fica por conta do senhor presidente do PAC Global, senhor Fabienne Antony. Bom dia, senhoras e senhores. Vou tentar falar o melhor português que eu posso. Eu acho importante sempre falar a língua do país que uma pessoa visita. Autoridades presentes, membros do PAC Brasil, do PAC Global e outros apoiadores. Estou honrado de estar aqui no Brasil, sobretudo neste mês, um mês tão simbólico, do mês da consciência negra aqui. E vou falar de quando o PAC foi formado, no ano 2012. Os membros fundadores do PAC viraram a necessidade para ter uma organização que tivesse o peso suficiente para operacionar a declaração da diáspora global da União Africana, que foi declarada no ano 2012. Então, esses planos precisam ser operacionalizados. Justamente, estava em Brasília ontem para um evento de integração cultural com a África, Brasil, Caribe e a diáspora. E sua honorável ministra de cultura, Margaret Menezes, disse que, depois de assumir o seu papel e analisar o que havia sido feito em termos de políticas culturais no Brasil, ela encontrou uma pilha de cartas de intenção e cartas de compromissos, sem ter feito nada, entre todos os tipos de países, entidades, mas nenhuma ação. Então, quem vai executar essas promessas, essas cartas de intenção? E executar não é significar apenas financiamento, embora seja vital, também é o talento humano, as relações, o conhecimento, os recursos complementários. Resumindo, o panafricanismo não pode ser apenas uma teoria, não pode ser teórico. A gente deve ser postulação e, em nossos 11 anos de história, realmente estou muito feliz que o PAC Brasil agora vai ser 100% operacional e já temos presença em mais de sete países agora. Muito obrigado. Tudo isso. Eu vou convidar que todos na mesa possam se colocar de pé para uma foto oficial da primeira mesa junto da Tia Ju. por gentileza. Sim. Eu quebro o protocolo. Claro que sim. Já que não tem o nome de ninguém, eu não quero ver. Os elevadores aqui não ajudam. eu neste momento convido para que nós possamos desfazer a nossa mesa e que somente o senhor Fabiane permaneça nela. Uma salva de palmas para a nossa primeira mesa de abertura. Agradeço. passaremos ao painel um Brasil e África inovação como elemento agregador das cooperações Sul-Sul. convido por gentileza para fazer parte da nossa mesa o senhor Henrique da Hora diretor da Tec Campus para os nossos aplausos. Convido a senhora Camila Patrício da CP Consultoria de Projetos de Inovação. Convido o assessor especial do Governo do Estado do Rio de Janeiro senhor Alex Castelar. Convido o mediador da mesa deste primeiro módulo o senhor Lucas Lima. Passo a palavra mais uma vez ao senhor Fabian Anthony. Agora vamos falar de cooperação Sul-Sul. Eu acho importante que se vamos falar de cooperação Sul-Sul tem primeiro que identificar que é a cooperação por exemplo Norte-Sul. Como foi? O que significa essa relação? Qual é sua dinâmica? se olhamos perto vemos que isso se resume geralmente de uma relação financeira monetária historicamente. É uma relação às vezes muito paternalista baseada baseada também em séculos de colonização e roubo e exploração humana e de recursos. A outra vertente é a cooperação Sul-Sul que vai além da cooperação financeira tem intercâmbios de experiências políticas públicas aprender entre países e hoje vemos uma grande aliança que surgiu o BRICS agora é o BRICS 11 e faz dois dias a Nigéria também que se sumir ao BRICS também. Então isso vai crescendo essa cooperação Sul-Sul e uma oportunidade enorme enorme para todo tipo de negócios inovação intercâmbio e acho que vou passar a palavra para o próximo para falar com o panel. A palavra então fica com a senhora Camila Patricio. Bom dia a todos e todas e todes né temos que incluir a todos é um prazer estar aqui falando com vocês também vou me descrever sou uma mulher negra de 1 metro e 63 cabelos encaracolados estou vestindo um vestido preto com brincos grandes coloridos e estou muito feliz de estar aqui com vocês vamos lá bom minha minha trajetória no aspecto ele está muito ligado à questão da inovação e a questão de gestão de negócios né mas eu não poderia deixar de mencionar um ponto que foi comentado aqui pelo presidente Fabiain que saiu recentemente um estudo que foi construído pelo DIESE onde foi apontada a inserção da população negra no mercado de trabalho e essas informações que foram passadas elas só fundamentam a importância do quanto nós precisamos nos unir para trazer para a realidade de fato algo que possibilite essa que não fique só na conversa sabe que a gente construa projetos e propostas que realmente façam valer a realidade e aproveite as oportunidades que se tem nessa relação sul-sul então para vocês terem uma ideia rendimento médio não vou nem falar de ocupação porque a gente sabe que infelizmente a maioria da população negra no Brasil é a que menos tem ocupação formal né mas a taxa de rendimento médio entre mulheres por exemplo mulheres negras ganham em média mil novecentos e oito reais enquanto que mulheres brancas três mil e noventa e três reais aí a gente vai falar do homem negro é dois mil trezentos e noventa quanto que o não negro quatro mil e treze então o que que isso traz né a necessidade da gente criar e impulsionar políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento então como o presidente iniciou falando né da responsabilidade e da oportunidade que se tem em relação a crédito né então a gente sabe que a maioria das pessoas acabam empreendendo por necessidade é uma característica do nosso país e a gente percebe que é muito comum não só aqui como em outros países também da diáspora que a necessidade é que faz a pessoa empreender o problema dessa característica de negócios é que na maioria das vezes as pessoas não estão preparadas para ocupar os seus postos elas empreendem por necessidade baseados num aspecto de sobrevivência não conseguem construir uma estratégia de permanência e de desenvolvimento dos seus negócios e ao longo da minha carreira eu que compus durante 23 anos um trabalho numa agência de desenvolvimento chamada Sebrae São Paulo a gente percebe que por mais que a comunidade negra ela tenha a concepção da identidade do que é uma inovação boa parte de negócios inovadores no nosso país a gente percebe que por trás sempre tem uma figura negra mas infelizmente o preconceito ainda bate a porta mas eu acho que saiu um pouquinho desse discurso que é mais clichê eu acho que a gente tem uma grande oportunidade pela frente de fazer uma construção de políticas públicas favoráveis então nós estamos com movimentos muito ricos num momento muito importante onde não se falou tanto dessa importância de gerar possibilidades mas eu acho que mais do que a gente só ficar no discurso é a gente criar realmente propostas que vão promover esse desenvolvimento então e aí me vem uma questão que é assim quando a gente fala muito do trabalho tanto de startups o tema startups ou de montagem de negócios de uma forma geral você tem uma característica mercadológica de construção branca você não tem uma característica de construção onde você tem como pano de fundo a identidade e aí você percebe que os negócios eles ficam sempre à mercê à mercê do que? de não saber muito bem se ele se posiciona como um negócio de característica negra porque ele se reconhece naquela identidade ou se ele segue o fluxo do que é a condução de um negócio de características brancas ou enfim de outras etnias mas que ele consiga porque ele tem receio de se firmar de se fundamentar de se reconhecer naquilo e passar à frente então eu eu entendo que esse trabalho feito através do do conselho pan-africano ele é muito importante principalmente quando a gente trabalha o aspecto cultural principalmente o aspecto desse retorno das heranças porque as pessoas precisam se reconhecer elas precisam se identificar e dali para frente ela construir um aspecto de reconhecimento porque aí a identidade ela está firmada ela não vai ficar naquela dúvida se ela segue para um lado ou se ela segue para outro e quando a gente fala de relações internacionais a gente percebe que ainda as oportunidades são muito pequenas nesse aspecto então ter uma agência que faça esse cruzamento que leve as informações não só daqui para lá para os países que fazem parte da diáspora mas também de lá para cá tendo como referência dando destaque para os negócios que estão em evidência isso faz com que a gente consiga se enxergar e dê força para continuar então uma vez que a gente tem e aí eu deixo aqui um desafio talvez para a mesa e para a presidente que a gente consiga construir um que seja uma ferramenta eletrônica enfim onde a gente possa dar visibilidade para os negócios que estão dando certo e que estão crescendo para que as pessoas consigam enxergar que elas também podem seguir nessa caminhada e me coloco à disposição para compor e ajudar nesse processo também tá bem obrigada em tempo vamos agradecer as presenças a começar pelo presidente do conselho de saúde da ACRJ doutor Denizar ou Denizar Viana a presença da senhora Andréia Lopes representante do SEBRAE agradecer a presença da advogada da FIRJA Beatriz Farias Biso Lopes agradecer a presença do estudante da UFRJ Maicon Lucas Cordeiro Freitas agradecer a presença do diretor de administração e finanças da Investe Rio representando a prefeitura do Rio de Janeiro senhor Edson dos Santos agradecer a presença do diretor administrativo representando está difícil para eu ler mas ok agradecer a presença do senhor Paulo CB Carvalho perdoe-me agradecer a presença do coordenador de relações externas Universidade Federal do Rio de Janeiro representando o reitor senhor Roberto o Rafael Ascioli Diniz Lima salvo engano agradecer a presença ele que é da Finarq consultoria o diretor o senhor Álvaro Albernaz agradecer a presença do procurador municipal da Secretaria de Saúde de São Pedro da Odeia o senhor Felipe Amorim neste momento passo a palavra ao senhor Henrique da Hora opa muito obrigado cumprimento todos os presentes eu não tenho o costume de fazer minha autodescrição que até hoje eu não sei exatamente o que eu sou aqui no Brasil me chamam de branco mas quando estive fora do país não me reconheci eu gostaria de ter minha etnia reconhecida como latino que somos muito misturados assim são assim somos eu tive oportunidade de morar no Canadá um período e pelo amor de Deus eu não sou branco daquele jeito é de um jeito que se a gente coloca a mão na pele fica vermelho eu não sou assim eu gosto de me identificar como sou misturado latino eu gostaria que isso fosse reconhecido a audiodescrição eu não sei se eu estou indo bem na audiodescrição me corrija se eu estiver errado me faltam os cabelos me sobram as gorduras mas sou feliz assim tá bom estou vestido com um blazer que eu só uso ele em ocasiões como essa como bom carioca a gente sempre está mais à vontade cumprimento o presidente e cumprimentando o presidente cumprimento toda a mesa as autoridades eu preciso registrar a tia Ju está aqui normalmente as autoridades quando em eventos elas participam da abertura e aí sempre tem uma desculpa e elas vão embora tia Ju muito obrigado por estar aqui era muito importante eu tenho uma pequena apresentação o Rogério grande militante no tema ele me chamou porque há uns anos atrás eu o convidei para participar de um evento que nós participamos e agora ele está me retribuindo a gentileza para ter oportunidade de relatar eu sou líder de uma incubadora de empresas e a gente tem um desafio muito grande no sistema educacional brasileiro que é conectar o que a universidade faz o que os institutos federais fazem e eu faço parte de um instituto federal com as reais demandas da sociedade é muito difícil a gente conectar as pesquisas o que acontece dentro de uma universidade com o que a sociedade realmente demanda e um dos mecanismos não é o único mecanismo mas é um que eu trabalho ou milito é uma incubadora de empresa e nós tivemos oportunidade de participar alguns anos atrás foi no meio da pandemia se não me engano em 2020 do programa de incubação cruzada com a África do Sul e eu vou tentar explicar um pouquinho o que foi essa experiência e apresentar aos presentes que essa é uma possibilidade de conectar os nossos países quando a gente conecta via universidade existem muitos empecilhos existem os MOUs que tem que ser assinados a nossa constituição diz que o documento quando é assinado ele tem que ser em português aí você vai para o país do parceiro lá diz que tem que ser no idioma do parceiro e cada um fica dizendo o que vale é o meu e causa problemas e no final das contas e isso é celebrado quando alguém publica um artigo meu Deus do céu um artigo não significa muita coisa um artigo não retorna para a sociedade aquilo que a gente recebe dela eu recebo um salário público eu recebo um salário que ele é fruto dos impostos então eu tenho uma obrigação de retornar à sociedade aquilo que dela recebo e uma das formas que eu descobri é via o empreendedorismo é via startup eu não vi até agora maneira melhor de retornar à sociedade startup é um nome novo que a gente está falando é uma empresa nascente de base tecnológica mas ao invés de a gente falar de empresa nascente de base tecnológica a gente chama de startup que é mais fácil é só por isso podemos ir por gentileza dois mecanismos foram selecionados no Brasil inteiro foi a Universidade Federal de Viçosa por meio do seu Tecnoparque quem teve a oportunidade de lá estar é excelente é lindo é maravilhoso é bonito é grande e nós pequenininhos sediados em Campos dos Goitacais que o meu amigo Rogério me ensinou que foi destino da maioria dos escravizados e a gente tem essa essa mácula lá e isso pra gente é conviver superar e e conviver acho que eu já falei conviver e eu fiquei muito feliz porque fomos selecionados para conectar essa região à África isso é muito importante eu gostaria que alguém tirasse uma foto minha nesse momento com esse fundo aqui depois tenho que prestar conta para o pessoal da Amprotec então falar Amprotec muito obrigado depois se puder me enviar depois eu vou prestar conta lá aos nossos presidentes a Amprotec ela é uma associação nacional que ela ajuda gere esses ambientes de inovação interessante que agora foi recém eleita a primeira mulher presidente da Amprotec para começar em janeiro e com o nosso apoio fiquei muito feliz inclusive foi a minha colega de programa de incubação cruzada então ela participou da incubação cruzada do lado de lá e agora ela é a presidenta da Amprotec e o que a gente faz? por gentileza a gente vai fazer uma incubação cruzada eu sou uma incubadora que a gente pega as ideias dos estudantes e incuba é muito fácil a gente falar de incubação para quem é da agronomia incubação de pintos incubação de porquinhos que nasceu com algum problema você deixa um ambiente seguro e nesse ambiente seguro ele vai se estruturar ele vai crescer até ele conseguir viver lá onde tem incubação de 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 plantas é fácil falar incubação de de porcos de galinhas é fácil e talvez também incubação de pessoas você tem a incubadorazinha que ali quando um neném nasce prematuro que ele precisa de suporte na primeira vida a gente coloca ele lá ele vai viver ali alguns dias alguns meses para ele estar para viver sua vida plena nós somos uma incubadora de empresa eu não sei como é que são os outros a realidade de outros países mas aqui no Brasil aproximadamente 60% das empresas fecham nos dois primeiros anos quando eu falo que 60% das empresas fecham nos dois primeiros anos eu estou dizendo que 60% dos sonhos de empreender acabam nos dois primeiros anos e nós agentes públicos temos responsabilidade com isso por causa de um dado que é ainda mais impressionante que precisa ser dito eu sou servidor público eu sou um funcionário público eu tenho compromisso com a população mas a pergunta por que você está então com todas as aspas ajudando as empresas não, não estou ajudando as empresas porque 75% dos empregos gerados no Brasil são gerados por micro pequenas e médias empresas não é por uma grande corporação não é pelo porto do Açú que está lá da região onde eu vivo não é por uma grande empresa é por seu cunhado pelo padeiro da esquina pelo teu tio pelo teu avô por micro e pequenas empresas quem sustenta o PIB desse país quem emprega nesse país são micro e pequenas empresas e por isso a nossa realidade por isso precisamos de uma incubação cruzada por isso a gente tem uma incubadora de empresas então a incubação cruzada nada mais é que eu vou pegar o meu ecossistema onde eu milito onde eu atuo onde eu crio oportunidades de negócios para os nossos estudantes e vou conectar com o outro como eu comentei antes é muito desafiador a gente conseguir fazer isso via os protocolos normais de uma universidade que tem via de regra o objetivo da gente fazer uma publicar um artigo no final das contas é isso a gente é avaliado de acordo com o artigo que a gente publica não com o retorno que a gente dá para a sociedade eu vi aqui que a gente tem autoridades da UFRJ da Unirio e de outras universidades normalmente a extensão ela é negligenciada nas universidades e a pesquisa ela é celebrada e empreendedorismo está lá na carta de Manaus é uma ação de extensão é uma forma da gente retornar a gente tem que colocar isso no nosso plano de carreira porque é uma forma que a gente consegue contribuir com o nosso território um artigo que eu publico que vai ser citado por alguém em outro país não é tão relevante quanto aquela ação de extensão aquele negócio que vai ter um impacto localmente onde a minha instituição está localizada então essa é a incubação cruzada e qual que é o benefício para as startups a gente tem que fomentar a universidade ela não faz inovação não faz pode ter uma diretoria de inovação pode ter um parque tecnológico pode ter um núcleo de inovação tecnológica mas ela não faz no máximo ela fomenta quando a gente fala de inovação a gente fala que por exemplo descobrir algo novo é uma questão da física inventei algo novo ela é da engenharia inventar engenhar criar algo novo entre criar algo novo e esse algo novo ser adotado pela sociedade é um fenômeno econômico que tem que ser motivado não existe inovação intramuros existe sim inovação extramuros e precisamos criar um ambiente para que elas aconteçam e por que é bom ter um ambiente um programa de curvação cruzada com uma startup primeiro ela expande sua operação ela precisa de qualquer empresa ela vai precisar de clientes ela vai precisar de a gente chama de lead clients eu não vou usar esses termos que às vezes eu nem gosto muito do tanto de inglês que existe nessa área mas a gente vai ajudar ela a criar novos mercados às vezes o negócio dela é tão focado em uma área que expandido para outros países outros países em África outros países eu estou falando em África porque a gente está aqui mas podem ser qualquer outro a gente precisa fazer isso teve curvação cruzada com a Índia teve curvação cruzada com a África do Sul mas o nosso povo tem uma característica fantástica que a gente tem que se conectar há muita similaridade entre os nossos costumes ela valida mercado consumidor em diversidade e o que eu estou falando de diversidade conforme o seu produto conforme a sua tecnologia conforme a sua criatividade inteligência lembrando Silvio Meira que inovação é a criatividade gerando nota fiscal é a criatividade gerando riqueza então conforme você valida isso em ambientes diversos isso se torna mais valioso por último opera em sistema financeiro diverso operar aqui em real com o nosso sistema tributário é uma coisa operar em outro país com outro sistema tributário é outra coisa então a gente oportuniza fortalecimento para as nossas startups pequenininhas aqui pequenininhas lá e esse pequenininho pequenininho elas crescem se fortificam e ficam mais internacionalizadas isso é fantástico por gentileza benefício para a incubadora eu vou pular em benefício para a incubadora vou falar rapidamente para a gente é muito bom porque os relacionamentos eu já falei sobre isso os relacionamentos com a universidade eles são muito dificultosos então eu não vou me relacionar instituto federal com alguém de outro país isso é difícil isso tem protocolo mas a startup que é a spin-off que saiu do instituto onde eu atuo com uma startup spin-off que saiu do instituto de outro país em África isso é muito mais fluido os acordos comerciais são muito mais fáceis e eu faço internacionalização com muito menos empecilho quem é de uma instituição seja ela federal seja ela estadual e teve que passar por um procurador já sentou no meio e chorou que nem eu que meu Deus do céu já levei documento lá levando um ano e meio para ter um parecer isso não vai existir numa startup é mais fluido o relacionamento então podemos ir esse mais rápido e para os países viabiliza inovação eu falo inovação ele não acontece dentro de uma instituição como eu estou acontece no mercado e a gente está viabilizando e a gente não depende de grandes corporações eu trabalho no Porto do Açú aliás eu trabalho na minha esposa eu trabalho no Porto do Açú está ali perto e teve uma questão lá que foi muito significativa para mim falamos aqui um pouquinho de colonização e isso me chateia muito nossa engenharia ela é muito mas muito criativa mas nossos engenheiros são muito bons muitas vezes melhores do que os que vem aqui dar aula para a gente havia um problema lá os nossos engenheiros resolveram a empresa é eu não sei se eu posso falar está sendo gravado então eu não vou falar o nome do país mas é um país europeu e nesse país europeu que os engenheiros brasileiros resolveram o problema aqui no Brasil tiveram que vir engenheiros europeus porque não acreditaram no relato e aqui chegando falam vocês foram capazes de fazer isso vocês não sabem do que nós somos capazes então enfim para ilustrar que a gente tem um ambiente criativo que as nossas spin-offs as nossas pequenas empresas startups elas podem fazer muito internacionalização da economia e por meio que eu já comentei conecta a universidade a outros países e eu quero já indo para o final da minha fala a gente faz parte de uma organização chamada Univoc existe a ONU que é para as Nações Unidas que existe a UNESCO que é para a educação e existe a Univoc que é para a educação profissional então as nossas instituições fazem parte da Univoc e ela fez algo muito relevante nos últimos dois anos que é a sua estratégia de meio termo por gentileza isso é a estratégia de meio termo que a gente está no meio dela ela vai ser repensada mas isso não vai mudar ela definiu três objetivos da qual nós estamos extremamente alinhados primeiro parar com o relacionamento norte-sul relacionamento sul-sul é o futuro porque nós nos respeitamos mais porque nós temos mais a contribuir nós temos não é um relacionamento que eu vou ensinar algo para alguém é um relacionamento em irmãos e esse relacionamento ele hoje é privilegiado na Univoc e a gente tem que criar os mecanismos para que isso aconteça segundo os países que eram privilegiados pelas políticas da Univoc eram os países que falavam inglês e francês a maioria do mundo falava esses dois idiomas etc e eles cortaram isso então países que falam outros idiomas que não inglês e francês vão estar na atenção dessas novas políticas eu estou falando deles porque a gente trabalha muito com eles na área de incubação cruzada na área de inovação e o terceiro pode passar é que a África está citado a África está citado nominalmente nessa estratégia então a gente tem todo o ambiente favorável para vir as nossas incubadoras vir o produto das nossas universidades criar relacionamento entre Brasil e os países africanos eu encerro aqui minha fala agradeço muito muito obrigado com a palavra o assessor especial do governo do estado do Rio de Janeiro senhor Alex Castelar primeiramente bom dia ainda a todos e a todas em especial a Tia Ju nossa deputada e obviamente anfitriã desse encontro queria fazer um relato Tia Ju de uma situação que eu vi a senhora passar que foi no Cossud de Minas Gerais a gente fala muito sobre esse período esse mês sobre o combate ao racismo eu fui coordenador aqui executivo do Cossud do estado do Rio de Janeiro e cheguei exatamente acho que cinco minutos depois do acontecido com a senhora quando ela foi barrada numa van exatamente na hora de entrar porque disseram não aqui só entram deputados só entram autoridades e tinha uma van exatamente para autoridades e ela não foi não pôde entrar lá exatamente porque acharam que ela não era uma deputada exatamente porque ela não tinha as características comuns daqueles que comandam então assim a gente vê e aí eu estou falando sobre isso porque nós vamos ter no Rio de Janeiro ano que vem o G20 e o G20 nasce exatamente do Cossud do Rio de Janeiro o Cossud para quem não sabe é o Cossud de Integração dos Estados Sul e Sudeste que congregam os sete estados mais ricos do Brasil a maior população do Brasil está aqui o Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais enfim os Estados do Sul e aí eu quero fazer esse relato aqui que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro uma carta desagrava a senhora eu acho que publicamente eu queria deixar esse desagravo mais uma vez aqui a senhora desculpa a gente não costuma interromper palestrante que isso não é muito educado mas eu não podia deixar de fazer esse registro agradecer muito ao governo do estado porque eu estava ali representando não só o meu mandato eu estava representando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ou seja a minha instituição e quando eu fui quando eu sofri esse desagravo foi em nome dos 70 do conjunto de 70 deputados e deputadas eu fiz a partir dessa casa também uma moção de repúdio foi publicado tiveram diversas falas é importante a gente falar sobre isso porque às vezes olha não tem noção do que a gente vivencia não é costumeiro para eles ver uma mulher uma mulher preta uma mulher negra está ocupando o lugar da presidência eu sou a segunda vice-presidente dessa casa o presidente não pôde ir quem foi representando a Assembleia foi eu e o governo do Estado me pediu desculpas mas eu não quis uma desculpa informal eu pedi uma desculpa formal eu queria no papel e eles não me deram esperei um período não me deram fiz a moção publiquei em diário e mandei a moção de presente para eles colocarem num quadro onde eles quiserem colocar a senhora fala o Estado de Minas Gerais o Estado de Minas Gerais e eu fico muito feliz do governo do Estado ter se posicionado porque foi um desagravo muito ruim nós tivemos graças a Deus o amparo da imprensa a imprensa divulgou em cinco minutos depois porque eu também eu tenho boca tenho articulação e eu sei fazer acontecer porque nós somos negros mas não somos idiotas nem burro nem bobo e aí eu preciso mostrar porque ali não foi mais sobre mim somente foi sobre nós enquanto eu estiver no lugar que eu estou no lugar de fala de representatividade seja na sociedade civil ou seja no mandato eu não falarei só por mim falarei por nós bom feito esse registro também vou me autodeclarar eu sou negro cabelo crespo estatura mediana estou aqui agora com blazer claro com uma camisa clara é muita honra em participar dessa mesa dizer que dali sentado agora vendo a abertura eu vi uma foto muito bonita de muitas mulheres mulheres negras de uma representação social que é exatamente o que distingue o povo brasileiro quando a gente olha para esse auditório aqui a gente vê exatamente o que significa o Brasil aqui estão todos aqui nas suas cores nas suas etnias e exatamente na pluralidade que representa o Brasil poucas vezes você vai em um auditório geralmente você vê um auditório aonde nós somos aqueles que você fica olhando às vezes eu vou no lugar que a minha noiva está aqui está vendo só tem agente negro nesse lugar aqui só tem agente negro nessa festa só tem agente negro nesse ambiente porque infelizmente realmente não é um discurso de mimimi não é um discurso de vitimismo é exatamente o que a gente sofre na realidade no Brasil e acredito que em muitos países da África a gente conhece a história da África do Sul não é diferente aonde efetivamente a maioria do povo brasileiro é muito pouco representada então você vê a maior parte do povo brasileiro são feitos de mulheres e quando você olha para os parlamentos esse é um discurso que a gente já faz comum mas eu sempre digo o seguinte no poder público quando a gente olha por exemplo se a gente olhar a educação do Brasil 90% da educação do Brasil é feita por mulheres se a gente olhar secretarias por exemplo de assistentes de desenvolvimento social 99% são feitas de mulheres então quem cuida efetivamente quando a gente olha para a saúde na enfermagem por exemplo a gente vai perceber que a maior parte dos enfermeiros no Brasil são mulheres e geralmente são mulheres negras mulheres pardas e quando a gente olha exatamente para a economia a coisa muda quando você olha para banco quando você olha para secretário de fazenda para ministro de fazenda esta realidade muda então efetivamente as mulheres negras os homens negros ou seja nós que somos o povo brasileiro é que cuidamos do povo brasileiro e efetivamente quem cuida do dinheiro da riqueza e da estratégia nacional de desenvolvimento econômico exatamente é uma outra uma parcela muito menor da sociedade então isso isso tudo não é o espaço como disse aqui de mimimi mas é de representatividade porque obviamente que se eu nasço numa família pobre e viro médico obviamente eu vou ter muito mais sensibilidade social sobre a medicina do que quem não passou para os problemas sociais que a maior parte da população passa então isso é importante e não é você fazer uma diferenciação entre negros e brancos é efetivamente você dizer nós precisamos todos estarmos juntos nessa sociedade que é de todos nós bom, dito isso eu queria agradecer ao Rogério que está cadê o Rogério? Terezopolitano grande empreendedor assim como eu Terezopolitano doutor Maurício que está aqui também agradecer o convite de vocês para fazer parte desse evento importante desse debate importante e eu queria dizer algumas coisas aqui eu atualmente sou assessor do governador do estado do Rio de Janeiro sou um Terezopolitano durante 20 anos eu trabalhei em política pública aqui na capital na região metropolitana antes de agora de estar no governo do estado eu fui secretário de ciência, tecnologia e inovação na cidade de Nova Iguaçu fui secretário de assuntos estratégicos e também secretário de educação e eu acabei entrando nesse negócio da inovação da tecnologia exatamente por uma oportunidade política porque disputar espaço político é muito difícil e geralmente a educação a saúde as finanças são espaços muito disputados eu acabei inclusive me tornando secretário de educação exatamente por ter chamado para mim a bandeira da ciência e tecnologia e chamei por quê? porque percebi que naquele momento no poder público por exemplo a ciência e tecnologia estava subjugada a ser exatamente um departamento de TI que ligava computador desligava computador que ligava internet desligava internet e a gente olhando exatamente e percebendo o que está acontecendo pelo mundo é tão estratégico e tão decisivo a questão da inovação da ciência e tecnologia que nenhuma prefeitura no Brasil deveria subjugar isso simplesmente a uma decisão de uma posição operacional e o prefeito na época teve sensibilidade e eu chamei para mim esta responsabilidade e a partir daí eu comecei efetivamente a tentar estudar entender o que significa esse processo de ciência e tecnologia a primeira coisa que nós precisamos falar aqui é desmistificar que as pessoas acreditam que a tecnologia a ciência e tecnologia ela nasce agora ela nasce com o Steve Jobs ela nasce com o Mark Zuckerberg que ela nasce com as redes sociais e as pessoas não entenderam exatamente o que significa a tecnologia então vou dizer algumas coisas para vocês aqui todo o processo de escravização de 1500 que trouxe para o Brasil aqui onde nós estamos sentados muito próximo aqui na Praça 15 e aqui no no caio do Calongo desculpa no caio do Valongo mais de 2 milhões de negros traficados esse processo antes de começar como processo de escravização ele foi um processo de dominação tecnológica o que foi produzido em Portugal e Espanha como tecnologia de navegação como tecnologia de dominação como tecnologia estratégica social de poder entrar dentro da África por exemplo e dominar outros povos e usar do comércio para exatamente incentivar a briga política local e aqueles próprios negros escravizar e outros negros e vendê-los a ingleses vender a portugueses vender a franceses foi exatamente um processo traçado muito antes 200, 300 anos antes como um processo tecnológico seja ele de conhecimento acadêmico seja ele das grandes navegações que possibilitou aquelas nações produzir aquilo ali se a gente olha para a primeira e para a segunda guerra mundial exatamente o que estava em jogo ali foram processos tecnológicos que foram desenvolvidos bélicamente para que países pudessem dominar outros países derrotar outros países derrubar outros países e posteriormente a segunda guerra mundial o que acontece no mundo é exatamente a divisão deste mundo entre países perdedores e vencedores onde o processo tecnológico ele foi amplamente colocado para servir como base exatamente de estratégia militar então a gente olhar por exemplo o que aconteceu no Japão e o que aconteceu na Alemanha se você dividir a Alemanha por exemplo na pós segunda guerra mundial entre a Alemanha oriental e a Alemanha ocidental o que aconteceu com a Alemanha oriental o que aconteceu com a Alemanha ocidental a Alemanha ocidental ganhou um aporte gigantesco de recursos dos norte-americanos para desenvolver tecnologia e obviamente ela no futuro se tornou essa grande Alemanha que é a maior potência econômica hoje da Europa se a gente olhar para o Japão que chegou a andar do momento de ser a segunda hoje terceira quarta economia do mundo é uma ilha que foi bombardeada duas bombas atômicas jogadas dentro daquele país e aquele país anos depois não muito tempo depois falando de 30 40 anos depois se torna uma potência econômica se a gente olhar para o que acontece hoje na Coreia do Sul na Coreia do Norte é exatamente este processo que está em jogo é um processo de dominação tecnológica ou de aparato tecnológico que consegue fazer com que um país ou outro país consiga se desenvolver economicamente e a partir daí a gente está no Brasil que nesse momento não tem a mesma fábrica de carro mas a gente está andando no Kia Soul está andando em outros carros produzidos na Coreia do Sul por exemplo que há 40 anos atrás tinha os mesmos problemas sociais que o Brasil tem de subdesenvolvimento de uma educação péssima e eles desenvolveram tecnologia educação voltada à tecnologia e hoje eles são uma potência o que está acontecendo com a China hoje com esse novo reordenamento urbano no mundo entre China e os norte-americanos e a guerra na Rússia tudo isso tem a ver com o aparato tecnológico por que eu estou falando tudo isso aqui? porque o senhor fala por exemplo de startups e é um movimento extremamente importante no mundo hoje e os números dizem o seguinte mais de 90% das startups são feitas por garotos brancos que estudam no IBMEC na PUC em grandes universidades do Brasil e do mundo em Harvard e outros centros universitários pelo mundo afora e esses que estão produzindo essas tecnologias são os que estão dominando o mundo hoje se a gente olhar das 10 maiores empresas do mundo economicamente falando nenhuma empresa por exemplo é um banco todas são de matrizes tecnológicas ou nós estamos falando da Google ou nós estamos falando da Apple ou nós estamos falando mesmo as empresas que vamos falar uma empresa na área de petróleo por exemplo uma Petrobras que é a maior empresa brasileira uma das maiores empresas do mundo essa empresa só é puljante porque ela tem uma tecnologia puljante extremamente estratégica dentro do seu setor então hoje o que determina riqueza no mundo não é mais terra não é mais só capital não é só mais o poder bélico o que determina hoje riqueza no mundo é uma coisa chamada conhecimento e nós temos um problema na África e no Brasil não só um problema de acesso a conhecimento então vou dar um exemplo aqui da minha cidade que é Teresópolis onde hoje 40% dos jovens entre 15 e 17 anos estão fora da escola e quando eu vejo isso há 4 anos atrás olhe para esses números e penso no dia de hoje a gente começa a ver a cidade que por exemplo já foi a cidade menos violenta do estado de janeiro a décima menos violenta do Brasil que nesse momento ocupa o ranking na 35ª posição entre mortes violentas então isso está acontecendo e aí eu vou semana passada num debate no conselho comunitário de segurança escuto um dos agentes de segurança dizer o seguinte mas nesse momento vocês podem ficar despreocupados que a nossa cidade é uma cidade pacífica porque aqui é o seguinte é marginal matando marginal não são pessoas de bem que estão morrendo são pessoas que estão no tráfico de drogas e aí eu faço a seguinte pergunta essas pessoas estão no tráfico de drogas exatamente porque estão fora da escola essas pessoas são filhos de alguém essas pessoas são pessoas que não tiveram oportunidade e por enquanto segundo a sociedade classe média ainda são marginais até o dia que aconteceu o que aconteceu em Resende quando um desses traficantes vai matar um outro traficante dentro de um hospital e acaba matando um médico e aí já não é mais um problema entre a periferia entre marginais e contra marginais então a gente começa a observar esse processo como um todo e eu queria dizer uma coisa para vocês tudo o que aconteceu no século XX que é o século dos maiores transformações da história onde a gente vai produzir bomba atômica onde a gente vai ter avião onde a gente vai ter aparato de tecnologia onde a gente vai ter o marketing onde a gente vai ter tantas coisas que nascem com o século XX tudo isso vai ser reduzido a uma poeira diante da revolução tecnológica que acontece no planeta o que está para acontecer nos próximos 10 a 20 anos é infinitamente superior a tudo que o mundo produziu até hoje em relação a problemas sociais a problemas de desemprego a problemas de fome e a gente acha que a revolução tecnológica ela está colocada nos computadores e quero dizer computador é apenas uma ferramenta desse processo se a gente olhar a biomedicina o que está se produzindo por exemplo geneticamente no planeta é uma revolução de tamanha dimensão que isso é o que vai determinar efetivamente quem vai ser escravo e quem vai ser o senhor do engenho e aí eu quero dizer uma coisa se a gente está aqui falando de processos históricos de escravidão o que está acontecendo num momento como esse se a gente não se deparar sobre ele e não se colocar firmemente nesse processo nós estamos passando para um novo processo de escravização que é sem precedentes então a doença que mais mata no mundo hoje é a doença da depressão e a depressão é exatamente entre muitos fatores você tirar uma pessoa do seu estado natural da sua convivência social da sua relação de equilíbrio emocional porque as pessoas estão sendo efetivamente excluídas de uma sociedade que está sendo criada exatamente como viés extremamente consumista extremamente individualista e este discurso que a gente vê de criminalização da política de criminalização da pobreza ele é um processo é um aparato estatal gigantesco mundo afora para exatamente estabelecer uma nova ordem mundial e aí a gente fala de tudo isso assim pensando mas como é que a gente atua sobre isso de maneira concreta por exemplo lá em Nova Iguaçu nós criamos um projeto chamado Casa Inovação que era exatamente a gente montar uma escola de inovação que pudesse dar aos alunos daquela cidade e hoje tempo esgotado dois minutinhos vou até terminar falar sobre isso rapidamente que era exatamente produzir uma escola onde a gente pudesse dar a oportunidade para que as pessoas pudessem estar no mundo da inovação a gente fez chegou a fazer dez unidades cinco mil alunos hoje a gente tem um projeto como esse na cidade de Teresópolis é um projeto muito bem elaborado onde a gente produz lá desde alunos de oito anos até oitenta anos de idade e aí você vai dizer bom legal esse é um fator que está sendo colocado e eu quero só fazer um contraponto em relação a isso mesmo como secretário ex-secretário de ciência e tecnologia mesmo como alguém que produziu uma escola essa escola ganhou o prêmio do SEBRAE eu tive a oportunidade de conhecer o Vale do Silício dar palestra na Google na época falando sobre essa experiência de uma cidade da periferia da América Latina que está nesse jogo de inovação e tudo isso foi muito interessante e aí eu começo a olhar por exemplo as secretarias todas de educação Brasil afora e fico vendo todo dia grandes projetos de ciência e tecnologia como comprar tablet como botar curso de robótica e eu quero dizer 90% disso é picaretagem 90% disso é coisa que não vai chegar a lugar nenhum é dinheiro público sendo gasto com marketing barato para fazer sucesso no primeiro momento na televisão na capa do jornal e no dia seguinte isso não significa absolutamente nada porque não está mais em jogo ter uma sala de informática numa escola está em jogo ou você pega toda a educação pública ou você pega todos os professores e os capacita para que possam estar no mundo da inovação e inovação não é efetivamente computador o prêmio Shell de educação no Brasil e inovação é de um professor da Baixada Fluminense que pegou alunos que não queriam aprender matemática levou para uma quadra de esporte e com um esporte que a gente conhece chamado taco uma brincadeira ele ensinou geometria aqueles alunos e aqueles alunos puderam pontuar no Enem por exemplo e passar em grandes provas vou terminar rapidinho só que é muita coisa a gente tem que rapidamente então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte nós precisamos pensar sobre projetos efetivamente estratégicos nessa área de inovação que a gente consiga efetivamente se colocar nesse jogo e colocar a população nesse jogo então terminando mais uma vez e vou terminar efetivamente o senhor que é doutor Henrique quero dizer que nós temos muitas gírias no Brasil e aqui o Carioca adora gíria quero dizer que o senhor é um homem da hora não só do sobrenome porque o senhor fala sobre e eu sei que o senhor por exemplo desenvolve projetos na área de habitação então assim a gente está falando sobre tudo isso e no final na prática nós precisamos efetivamente de tecnologia para produzir casa para que as pessoas possam morar porque a maior parte da população por exemplo na minha cidade na minha região moram em costas porque as pessoas moram em lugares que morrem afogadas na época da enchente porque não tem qualidade de vida a gente precisa de tecnologia para que as pessoas possam efetivamente não serem escravizadas por um processo que nós vivemos hoje então eu acho o seguinte nós vamos deputada de ajuda ter o G20 e eu acho que eu deixo como proposta deixo para o Rogério também e deixo aqui para o nosso Antony também a proposta que essa organização possa fazer parte do G20 e que a gente possa se colocar nesse processo onde o mundo todo vai estar voltado ao Rio de Janeiro para que a gente possa falar sobre esses assuntos porque por exemplo se a gente olhar o G20 não tem nada no G20 por exemplo voltado a esse debate nada voltado a essa relação África-Brasil em função da tecnologia da inovação e dessas relações de trocas de experiências então eu acho que isso e mais como vocês disseram nada contra a gente ter experiência com os norte-americanos nada contra a gente ter experiência com os europeus acho que toda tecnologia toda experiência é muito bem-vinda mas nós temos muito mais a ver das nossas relações da nossa cultura e da nossa etnia entre nós brasileiros e africanos do que qualquer outra relação então a gente produz muita tecnologia na África a gente produz muita tecnologia nas favelas do Brasil a gente produz muita tecnologia e inovação nesse processo e nós precisamos dar as nossas mãos porque tecnologia significa exatamente eu não ter que levar 100 anos para aprender alguma coisa que um irmão meu africano produziu ano passado dentro de uma universidade por exemplo em algum país da África que possa nos servir ou de alguma universidade nossa brasileira que possa também servir aos nossos irmãos então eu queria dizer é que uma honra mais uma vez ter participado aqui e que a gente precisa efetivamente assim debater o que é o marco de inovação e tecnologia para o mundo e não só pensar nesses grandes projetos imaginários que nos seduzem tanto de ter um iPhone de estar na Apple de estar na Google porque a maior parte da população está fora desse processo e tecnologia de modo direto efetivamente as pessoas terem arroz feijão poderem jantar poderem almoçar e poderem ter acesso a coisas às vezes muito básicas que é uma vacina por exemplo para se cuidar de um sarampo ou de coisas muito concretas isso é muito mais inovação muito mais tecnologia do que todos os discursos brilhantes e falaciosos e por final dizer isso se a gente não gerar emprego todo o resto é discurso que a gente vai ficar batendo palma batendo palma ouvindo coisas a gente precisa efetivamente libertar as pessoas e libertar as pessoas significa ter renda significa depender cada vez menos de estados assistencialistas que usam da gente efetivamente para ganhar e para perder a eleição e a gente simplesmente é só mais um detalhe nesse campo da política brasileira e do mundo muito obrigado vamos ao momento de perguntas e respostas passo então a palavra ao mediador Lucas Lima a gente ainda não almoçou então bom dia para todos e todas e todos tudo bem prazer pessoal antes de eu fazer as perguntas eu vou me apresentar desculpe aqui quebrar as regras da casa eu me chamo Lucas Lima eu tenho 28 anos trazendo um pouco de gíria porque eu sou carioca eu sou cria da favela do complexo do alemão minha formação sou engenheiro mecânico com quatro pós-graduações na área de gestão de inovação educação gestão pública e design think atualmente eu estou como embaixador do conselho pan-africano para áreas de inovação como a minha amiga que eu trabalho no SEBRAE de São Paulo coordenando ações de e programas de aceleração para biotecnologia inteligência artificial e os editais de fomento ao pesquisa e desenvolvimento de tecnologia do estado de São Paulo da FAPESP então eu vou fazer algumas perguntas e aí me é muito para trazer para a mesa a perspectiva Fabian eu vou falar um pouco mais devagar para você entender tudo bem e aí trazendo uma questão que foi muito debatida aqui que não só é trazer fazer uma cooperação sua e sul e não norte-sul e eu vou trazer um pouco das minhas experiências no mês de maio eu estive representando o Brasil num evento pré-G20 em Berlim e muito se falava de Europa querendo trazer tecnologia para o continente africano numa perspectiva de colonização porque quando a gente vai apresentar uma tecnologia de segurança alimentar a gente está trazendo uma perspectiva que funciona na Europa nunca foi testada no continente africano e também eles falam que é a salvação da fome da África mas a gente não pode fazer nada se não houver uma cooperação tecnológica feita de maneira realmente efetiva trazendo muito o que se foi feito nos anos dos primeiros governos Lula e Dilma Rousseff quando foi a cooperação da Embrapa junto à União Africana na questão de cooperação tecnológica com a implementação de tecnologias da Embrapa em agricultura feita em cooperação isso cooperação não colonização e trazendo o Fabian você para a mesa primeiro eu queria saber quais são os principais setores ou áreas em que a inovação ou também a transferência tecnológica pode ter um impacto significativo na melhoria das condições de vida e promoção também do desenvolvimento econômico seja aqui no Brasil ou também seja no continente africano porque nós sabemos se a gente olhar a perspectiva ali de Botsuana Gana Angola África do Sul há um vasto desenvolvimento tecnológico dentro de suas universidades então a pergunta que eu faço aqui para a mesa é quais são as principais tecnologias ou áreas de interesse do continente africano e também para essa cooperação aqui entre as academias e entre os empreendedores e entre as startups Obrigado pela pergunta eu acho é uma pergunta muito importante agora eu quero primeiro dar a dimensão da África porque muitas pessoas veem no mapa parece pequeno mas África é três vezes o tamanho dos Estados Unidos em superfície 54 países mais uma diáspora 55 e você falou exatamente o problema com essa cooperação norte e sul é que África agora não está procurando caridade África hoje não está procurando novos colonizadores o que a África procura hoje são verdadeiros parceiros e eu acho que essa é a grande oportunidade para o Brasil tem um documento se você tiver tempo de ler é a agenda 2063 da África esse é um documento muito importante na construção do continente africano foi construído a partir da sociedade civil os setores públicos e privados na África e são refletos nos sonhos e aspirações dos africanos e quero também destacar a vantagem demográfica que existe agora na África África durante os próximos 20 25 anos estão falando no ano 2050 um quarto da população dos habitantes mundial serão africanos é muito um de cada quatro pessoas e a idade média na África hoje é de 19 anos então é o mais jovem do mundo nesse momento a África se está consolidando como continente como mercado guardando também sua diversidade tem agora o acordo de comércio livre continental africano que vai harmonizar todas as tarifas e padrões entre estados membros da União Africana tem um novo sistema de pagamentos pan-africano PAPS que foi desenvolvido por AfriEx Bank na África então o pagamento entre países vai ser em suas monedas locais sem a necessidade de trocar para dólares então tudo isso é o panorama que está na África agora na diáspora tem muitos setores que são importantes tanto aqui que na África agroindústria porque todo mundo agora está falando de segurança alimentária depois dessa guerra no Ucrânio e o presidente do Quênia falou bem porque sai uma crise na Europa e aqui estamos morrendo de fome não faz sentido tanta distância então toda tecnologia que tem que ver com a segurança alimentária é muito importante hoje na África também tem uma tendência muito importante de urbanização na África cada ano tem mais e mais pessoas nas grandes cidades da África então tudo que tem a ver com casas alojamento também é um grande tema tem muitas onivações que existem agora por exemplo Quênia foi o primeiro país em ter pagamento com celular não sei se sabe ou falar do Empesa foi um dos primeiros antes dos chineses e do WeChat que eles têm lá então para facilitar o pagamento facilitar o financiamento para empresas pequenas e medianas como ele falou que na África é muito parecido com o Brasil lá são 80% do emprego com pequenas e medianas empresas então só vou falar até aí para seguir com eu gostaria de complementar um pouquinho e aí eu já gostaria de talvez apresentar uma pauta para a deputada no programa de incubação cruzada eu não esperava isso mas isso aconteceu as empresas de biotecnologia elas foram abundantes tanto do lado do Brasil para ir para a África quanto da África para vir ao Brasil e a gente começou a viabilizar nós fazemos o chamado landsoft ou seja a porta de entrada para essas startups no mercado brasileiro em geral são as incubadoras e a gente encontrou um desafio imenso que é chamado regulamentação existia uma lei complementar se não me engano 182 ou 132 que ela permitia a venda experimental ela foi revogada e passou-se ao ministério fazer o standbox regulatório que é para você poder testar as questões isso não foi feito então uma empresa em África para atuar no Brasil ela precisa com biotecnologia quando eu falo biotecnologia eu estou falando de um existe um chá de beterraba de África do Sul que dizem que era delicioso que ele queria trazer para cá ele queria operar no Brasil leva-se dois anos para conseguir o registro no mapa e gasta-se mais ou menos 150 mil reais eu duvido que isso custe 150 mil reais e eu duvido que esse processo leve dois anos eu não sei o que leva a isso mas isso é uma barreira de entrada que impede os nossos países de se relacionar e como a gente tem aqui estamos em uma casa legislativa temos uma representante legislativa eu sei que é âmbito federal mas eu sei também que existem as articulações pensar em como criar esse esse ambiente para a gente conseguir experimentar um produto no outro isso foi um empecilho que nós enxergamos que eu levo a deputada obrigado por me citar e me provocar eu sou uma pessoa que eu fico muito antenada com que o mundo como que o mundo está no momento que foi bem citado aqui por ele eu estive na Malásia esse começo do mês não foi para participar de um evento representando a Assembleia Legislativa e o Fórum de Desenvolvimento Econômico do Estado que hoje está na minha responsabilidade amando o nosso presidente Rodrigo Bacelar e lá foi só para tratar da questão de inteligência artificial e eu fiquei impressionada com o tamanho e a dimensão do evento inclusive fiz amizade e relacionamento muito importante com pessoas da África de África que estavam lá participando também desse encontro e eu tenho mergulhado nisso e enquanto legisladora a minha preocupação principal é essa é a regulamentação de que forma regulamentar mais cérebro e a gente faz parte de uma união de legisladores através da UNALI que é a União dos Legisladores do Brasil e de Assembleia Legislativa por não sermos federais e os temas serem federais através da união dessa união que nós fazemos parte dessa instituição a gente provoca tanto o Senado como a Câmara e os ministérios sem ficar estagnados só no nosso Estado então a gente tem feito isso eu participei sexta-feira agora de um debate a convite de uma empresa de ciência e tecnologia de tecnologia e inovação do nosso país do nosso Estado que está no nosso fórum foi lá no município de Niterói sobre startups e eu fui chamada para palestrar sobre e aí o meu foco foi exatamente a gente já está provocando essa questão da regulamentação não é possível ficar como foi posto por um que já foi parlamentar federal que deixa vamos deixar livre e vamos a bancarrota não por conta do que eles mesmos já colocaram aqui a maioria dos palestrantes a gente pode sem regulamentação começar a propiciar um novo modelo de regime escravocrata de trabalhadores que ficam por detrás das mesas durante horas desafio para ganhar centavos ou um real sem uma regulamentação mínima de trabalho e dos seus direitos sociais e eu vim da pobreza não foi à toa que eu saí da pobreza e aqui estou exatamente para ficar atenta a essas questões a gente quer muito o avanço da inovação da tecnologia é importante em todas as áreas como bem colocou aqui a inovação e os avanços tecnológicos e para mim no mesmo conceito dele desde a criação do fogo do surgimento do fogo e da roda isso é inovação isso é tecnologia mas a gente precisa regulamentar então o que eu coloquei foi o seguinte a gente precisa regulamentar a quatro mãos com a participação de todos inclusive da classe trabalhadora prestadora de serviço invisibilizado nas suas casas não estão em escritório estão nas suas casas sabe disso alunos como você bem colocou mas a gente precisa ter celeridade porque a inovação ela é célere ela corre muito ela vem a galopes e se a gente ficar com muita burocratização os serviços não ganham a regulamentação que precisa então nós estamos nesse papel de provocar menos burocracia agilidade eficiência proatividade sem muito blá 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 para que haja efetividade da regulamentação a quatro mãos com a participação de todos maravilha muito obrigado eu gostaria de aproveitar a sua fala e deixar também aqui a todos que compõem essa mesa a importância da gente trabalhar o aspecto do direcionamento porque fala-se muito desenvolvimento tecnológico fala-se muito de desenvolvimento de startups mas quando que a comunidade negra será vista e privilegiada no sentido legislativo também então a gente sabe que foi lançado recentemente uma nova lei das compras governamentais por exemplo que é 14.133 que muitos estados ainda não conseguiram regulamentar dentro dessa lei existe um aspecto de compra de inovação mas quando você vai para a prática dessa compra da inovação e eu acho que o dinheiro hoje quem tem realmente dinheiro são é o governo e esse dinheiro precisa ser direcionado também então quando a gente fala de compra de inovação aí eu deixo também como sugestão para a deputada é que no estado do Rio de Janeiro ou se puder levar para outros estados que seja levado também em consideração compra de inovação da comunidade negra de negócios que são criados e fundamentados para essa comunidade e até trazendo um dado deputada na situação que houve o desconforto 59% da população de Minas Gerais é negra então quando você quando a senhora comentou que é um desabafo e um pedido de desculpas não só para o seu estado mas também para todos nós inclusive para a população daquele estado eu venho pedir que seja direcionado porque senão a gente fala mais uma vez como foi mencionado pelos colegas a gente sabe que o déficit da educação da população quando a gente fala da oportunidade de você construir uma startup ou você ter informações de uma universidade de ponta ou até pública mas que a população negra na maioria das vezes não consegue ter acesso a gente precisa ter esse ambiente político favorável para que conduza e paralelamente a gente vá trazendo aqueles que já conseguiram chegar aqui e dar a mão para que o outro chegue junto porque senão mais uma vez a gente tem políticas cria-se oportunidades mas quem vai aproveitar não vai ser a nossa população mais uma vez obrigado eu queria fazer algumas colocações em relação a isso a Tia Ju fala de uma coisa que é importante e quando ela fala da nova escravização a gente está vendo isso todo dia quando você olha para o Uber você vê um garoto numa bicicleta às duas horas da manhã às sete horas da manhã levando o negócio do Uber nas costas sem segurança sem INSS sem fundo de garantia sem absolutamente nada você percebe como esta relação hoje ela é extremamente frágil essa discussão do Uber do táxi por exemplo nenhum de nós pode pegar um carro saindo na rua e pegando pessoas correto? no entanto a tecnologia o aparato tecnológico a inteligência colocada sobre uma relação de meio porque essas tecnologias são meios tanto o Uber como o Airbnb e tantas outras instituições eles não tem um carro eles não tem um apartamento eles não tem nada eles são meios que criam relações entre quem quer consumir quem quer comprar e quem quer colocar à venda isso por exemplo entrou no Brasil sem nenhum tipo de legislação sem nenhum tipo de absolutamente nada e toda a legislação que a gente tinha que pudesse dar algum tipo de proteção por exemplo um caso como esse do iFood quem é que julga? Ministério do Trabalho Secretaria Regional de alguma coisa é a autoridade judiciária da área do trabalho criou-se uma confusão em relação a isso exatamente porque é que eu falo que o aparato tecnológico ele não é só de computador por exemplo ele pode ser por exemplo no campo legislativo onde determinados países por exemplo como a Inglaterra reagiu a isso falou não peraí calma antes dessas coisas de entrarem aqui nós vamos reagir a essa situação quando a gente falava lá atrás por exemplo sobre a defesa do nosso patrimônio cultural por exemplo a gente consome música norte-americana no Brasil indiscriminadamente nada contra a música norte-americana o problema é que a gente não escuta mais nada do que é produzido no Brasil nas rádios por exemplo agora no Spotify etc, etc, etc por quê? porque efetivamente a gente foi inundado por uma dominação cultural de qual a gente não se dá conta e no final o problema não é se relacionar porque a gente vive num mundo globalizado o problema é você ser escravizado por uma cultura que você mal conhece e você perder a sua própria identidade e às vezes ter vergonha dela própria e aí por isso que a gente às vezes vai se deparando com modismos por que eu estou falando essa coisa da tecnologia na escola? porque é o modismo é claro que a escola tem que ter tecnologia mas ela tem que ter tecnologia como um todo o professor precisa estar capacitado todas as salas de aula precisam ter infraestrutura de tecnologia não é botar uma sala de tecnologia onde daqui a um ano aquele computador vai estar obsoleto e ninguém vai aprender absolutamente sobre aquilo não é isso que nós estamos tratando nós estamos tratando de uma consciência inovadora nós estamos tratando de pessoas que precisam ser empreendedoras e a gente já parte de um processo onde quem passou por uma relação de escravização por uma relação de discriminação quando olha para o aparato tem medo se sente inferiorizado tem dificuldades em lidar com essa acha que não é para mim isso não sou eu então é disso que nós estamos tratando então se a gente não se colocar exatamente com política pública a gente garanta as pessoas o que foi a discussão de cotas eu participei diretamente disso aqui na Assembleia Legislativa na época era um estudante líder estudantil o que foi as pessoas dizendo assim essas pessoas não terão capacidade intelectual de ir à frente porque as notas deles são menores aí você olha hoje a nota do cotista se equipara exatamente ou é maior do que a nota de qualquer um não cotista e quando você entra senta com a nota maior e sai com a nota menor e sai com a nota maior ou seja a gente está vendo a Universidade Pública Brasileira hoje exatamente com pessoas da periferia sendo médicos advogados engenheiros e isso é extremamente salutar a economia brasileira isso é extremamente salutar a democracia brasileira então é uma falácia que ficou dada como alguma coisa que fosse prejudicar e pelo contrário auxiliou consideravelmente então a gente precisa efetivamente pensar porque o senhor falou uma coisa aqui porque que o procurador os procuradores de modo geral em todas as instituições eles têm uma visão muito mais como se fossem promotores como se fossem do Ministério Público do que efetivamente aqueles que defendem o governo porque no final o cara estudou lá na universidade bacaninha e disseram para ele o seguinte olha o senhor tem que chegar lá e dizer não o senhor tem que chegar lá e mostrar o seu poder e o camarada está pouco se lixando se o hospital vai abrir amanhã se amanhã vai ter o restaurante popular se amanhã vai ter o transporte público funcionando ele quer se vangloriar do pouco poder que ele tem de sentar numa caneta e dizer assim isto não pode até que o senhor me prove o contrário isto não pode não é para você dizer que não pode para você procurar dentro da lei como que a gente encontra o caminho para que legalmente a gente possa fazer aquilo de maneira correta e não para você ficar dizendo que não pode que não pode o que é pior do que isso que as vezes o procurador fala aquilo e você convence quando você convence o outro procurador que vem dizer eu discordo do outro procurador e você começa a trilhar de novo um processo então a gente fica num emaranhado de burocracia inclusive eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar no Brasil e pensar em outros lugares como isso que o senhor falou no país tal a língua é tal no nosso país é o português no outro é o inglês no outro é isso e aí você fica nesse emaranhado de burocracia isto é um aparato tecnológico isto é um aparato tecnológico que tem que ser vencido porque tudo isso serve a algum processo serve ao processo de quem está sentado numa cadeira com salário garantido que no final do mês está tudo resolvido ganha 30, 40, 50 mil de salário e essa pessoa efetivamente está preocupada se no dia seguinte a caneta dela vale para mais ou para menos se vale pela fome de alguém se vale pela salvação de alguém ela está preocupada com isso e tirando muitas vezes o poder de quem foi eleito democraticamente para resolver aquele problema então eu acho que a gente precisa refletir sobre tudo isso porque nós estamos perdendo efetivamente a nossa autonomia como legislativo a nossa autonomia como povo a gente vê o que está acontecendo hoje no Brasil uma canetada de um juiz de um supremo vale muito mais do que efetivamente o poder público que legisla nessa questão dos procuradores é uma postura de secretários eu fui secretária do município do Rio e os procuradores minha fala com eles era essa eu trouxe aqui isso aqui para o senhor me dizer o caminho porque o jurista é o senhor eu sou secretária da situação do município do Rio então eu já determinava e os procuradores quando não me davam o caminho da solução me dava o microfone eu fico nervosa porque pobre vulnerável não tem tempo a esperar e o procurador que estava com o meu processo com o processo da secretaria às vezes demorava eu acionava o procurador geral do município que era um negro show de bola que entendia o que eu estava falando e aí eu dizia para ele doutor marque uma reunião com os procuradores está o processo com fulano ciclano beltrano e ele marcava e ele dizia tia Ju a reunião é sua pode dizer aí e vocês só ouvem e fazem o que ela está mandando então a gente precisa também dessa postura a gente não pode ficar ouvindo primeiro que não tem que ter medo do procurador um para um eu disse eu não te devo nada o senhor é que me deve o seu serviço sua produção o senhor chega aqui às cinco da tarde e eu chego aqui às sete da manhã então postura de secretários também com os procuradores dê resultado reclama com o prefeito fala eles têm que buscar caminhos e soluções e não burocratizações ali a gente vê muito mimimi desculpa que eu fico bem nervosa tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem seguindo o andamento da mesa eu vou pedir para os meus pares serem bem objetivos em suas respostas respeitando o tempo dos outros que vão vir após essa fala eu tenho mais duas perguntas mas eu vi aqui que a gente está com o tempo bem corrido então eu vou finalizar a minha participação do painel fazendo uma última pergunta e Feiber quando eu tive uma primeira oportunidade de me comunicar com alguns representantes do African Union da União Africana em Berlim e conversar com eles eu vi que uma grande eu vi foi um apontamento de uma das participantes que foi uma das ganhadoras do Young Global Changers desse ano que é um prêmio pré-G20 de uma instituição junto com o G20 e o Fink7 do Japão então ela foi a ganhadora com o processo de liofilização de alimentos para aumentar o tempo de vida útil de alimentos em aldeias e acho que era em Gana se não me engano e aí veio um apontamento que ela falou para o chanceler o Olaf Schultz que não adianta vocês criarem programas de startup de intencionalização programas de empreendedorismo se no final de tudo você quer só a nossa mão de obra mas também não nos quer em seus territórios e esse apontamento foi diretamente a um chanceler de uma jovem de Gana eu acho isso muito importante falar aqui mas eu falo hoje como empreendedor como cientista mas também como uma pessoa que trabalha com processos de aceleração de startups e de promoção e empreendedorismo no estado de São Paulo e também já atuei aqui no estado do Rio de Janeiro e vou linkar alguns pontos porque falar sobre tecnologia dentro de sala de aula também é importante mas como a gente está trazendo para um contexto pan-africanista eu quero manter a fala num contexto mesmo de comercialização tecnológica de empreendedorismo de conversa entre países que é algo que deve ser feito e deve ser muito fomentado não somente pelo estado do Rio de Janeiro mas por todos os estados da federação eu falo isso como futuro gestor público que é o que eu faço hoje mas eu queria saber qual é o papel da educação e capacitação de empreendedorismo e também da promoção de inovação para fortalecer esses laços tanto do continente africano quanto do Brasil mas não numa questão de olha isso daqui é startup mas entender como a promoção do empreendedorismo pode fazer um desenvolvimento local com mais efetividade porque eu conheci a realidade das startups em 2023 com 24 anos hoje eu dou aula sobre isso mas quando a minha primeira aula sobre inovação falava você tem que aprender Lean Startup do Eric Reis eu paguei 99 reais naquele livro me arrependo até hoje amargamente porque eu fazia tudo o que ele escreveu só que eu chamava de gambiarra e aí hoje eu queria saber numa percepção de como nós Brasil de uma forma diaspórica que a gente desde 2012 pela África União também fazemos parte do continente africano como uma sexta região podemos contribuir com a nossa capacitação em empreender porque brasileiro ele é nato no empreendedorismo mas podemos contribuir também nessa questão de laços educacionais como a promoção da educação empreendedora pode auxiliar nessa comunicação entre continente africano e entre Brasil muito boa pergunta eu acho que é importante estabelecer o ecossistema e o que a gente está fazendo hoje essas comunicações esses links entre África e a diáspora a educação é fundamental de fato o próximo ano em Quênia vamos ter a mais grande cimeira educativa tecnologia da África e da diáspora no mês de abril justamente para criar esse ecossistema outro exemplo o PAC com os parceiros investidores criamos um fundo um fundo de investimento justamente para startups para SMIs no continente africano pequenas e médias empresas e a gente deu conta que é muito importante esse ecossistema porque se eu dou capital sou capital sem educação sem dar um mercado sem dar oportunidade de exportação oportunidade de entrar em outros mercados essas empresas esse 90% de empresas que terminam dentro de dois anos vai seguir assim então a gente criou realmente um ecossistema que inclui primeiro na África não sei como é no Brasil mas as taxas de juros bancárias são exorbitantes na África mais de 20, 25 até 30% não sei aqui no Brasil então isso não e isso é um risco percebido não é um risco real do sistema financeiro na África então nossa empresa primeiro é dar um capital de giro que seja justo para as empresas depois esse capital vamos acompanhar para expandir seus negócios e encontrar outros investidores que tenham experiência para melhorar suas práticas em negócios a educação inovação e ver outras tecnologias que podem introduzir dentro do negócio para aumentar a efetividade em resumo eu acho que o ecossistema é o mais importante e seguir construir esse ecossistema que estamos começando aqui com certeza a promoção de um ecossistema é muito importante atualmente na minha atuação dentro do SEBRAE com a área de JIPTEX com o Startup de Base Tecnológica em Biotecnologia Inteligente Artificial além disso a gente constrói um ecossistema no SEBRAE de São Paulo que a gente criou um hub para empreendedores negros somente empreendedores negros com uma questão de traduzir o linguajar Startupero para a linguagem que todo mundo sabe além disso a gente tem um programa que eu sou gestor que é o Ginga Cientistas que a gente mapeia todos os cientistas negros do estado de São Paulo e conecta ele diretamente com as oportunidades de fomento porque se eu estou lá dentro fazendo a avaliação do PIP e da FAPESP fica mais fácil de eu falar os caminhos para essa pessoa conseguir financiar suas ideias com um fundo perdido do estado de São Paulo e essa criação de ecossistemas com certeza é algo mega importante de ser feito alguém gostaria de complementar objetivos objetivos é para mim você falou não leva para o coração não leva para o coração de forma alguma e também ser mais centrado também ser mais centrado eu acho o seguinte essa questão que você coloca a gente tem que entender por exemplo o que é o estado do Rio de Janeiro acho que é importante se colocar aqui na mesa nós temos as nossas mazelas mas nós temos também as nossas questões muito positivas nós produzimos mais de 80% do petróleo do Brasil se o estado do Rio de Janeiro fosse um país a gente separasse se fosse um país a gente nós estaríamos entre as 10 maiores economias do planeta a nossa dívida interna nós pagaremos ela em 3 anos então assim agora nós temos um pacto federativo que efetivamente precisa se equilibrar e a gente obviamente precisa distribuir essa riqueza pelo Brasil afora mas a gente quando olha para essas relações é importante a gente tentar entender que o estado tem vários setores como o setor agrícola como a tecnologia que está colocada nas nossas universidades federais aqui no Rio de Janeiro a gente tem a questão da economia do mar então tudo isso está colocado e isso tudo é muito pujante agora é Camila como a Camila falou a gente precisa efetivamente produzir política pública e dar exemplo porque o exemplo é muito importante quando a gente pegar por exemplo uma comunidade como a Rocinha como a Maré como o Alemão e produzir dentro dela uma startup e aí não é só aquela startup que está tentando mas um unicórnio por exemplo uma startup que vai produzir um bilhão de alguém que é negro de alguém que sai da pobreza de alguém que vem do Nordeste de alguém que está fazendo essa relação com a África por exemplo ou trazer da África para cá uma experiência uma estrutura dessa uma instituição dessa que deu certo lá e colocar aqui acho que a gente produz e catalisa em volta porque a grande verdade é que as pessoas mais pobres o exemplo infelizmente que elas têm no Brasil é ou eu vou ser pagodeiro ou eu vou ser jogador de futebol ou eu vou ser traficante como é que as pessoas ascendem dentro de uma comunidade elas não veem muitas oportunidades infelizmente acaba que quase pouquíssimas pessoas vão conseguir chegar ao futebol e se destacar e verão um jogador desse famoso pouquíssimas vão conseguir pela música e parte delas vão ser seduzidas por aquilo que está ao seu redor se a gente tiver efetivamente esse ecossistema como o senhor coloca dentro desses lugares que a gente tem que fazer a gente fala tudo sobre isso daqui a pouco a gente cada 15 no centro da cidade ou na zona sul do Rio de Janeiro a gente está lá um projeto desse de startups Brasil-África por exemplo e a gente tem que tirar as pessoas para ir para lá a gente tem que ir no local onde essas pessoas estão a gente tem que ir no interior onde as pessoas moram nas favelas do interior onde as pessoas moram e ir lá produzir esse tipo de política pública que na hora que a gente fizer isso isso vai ser catalisador e vai ser exemplo de outras coisas mais e obviamente que a gente precisa fazer uma coisa no Brasil que a gente não consegue fazer e aí objetivamente vou terminar a fala aqui e agradecer já por participar dessa mesa que é fazer correlação entre as coisas porque isso tem que estar correlacionado por exemplo com a educação pública municipal com a educação pública do estado com o território porque se a gente fala sobre tudo isso e não pensa no território a gente efetivamente produz política pública que muitas vezes até entre os pobres são aqueles pobres que tem mais acesso a alguma coisa são aqueles pobres nós temos que naqueles que tem menos acesso naqueles que são os mais invisíveis então eu fico vendo hoje por exemplo o prefeito do Rio de Janeiro falar sobre tirar as pessoas da rua eu concordo em certa parte com a fala dele mas não dá para você chegar ali e falar que todo mundo que está morando na rua por exemplo hoje é dependente químico tem pessoas que são trabalhadores que vêm de fora e que não conseguem ter lugar para dormir cada situação é uma situação e nós precisamos atuar sobre essas situações e não simplesmente ter uma política pública que banaliza e que vai resolver o caso de maneira geral então eu acho que é isso é atuar no território é dar exemplo é poder botar isso em dados e números e mostrar que é possível e pegar esses recursos financeiros e dizer olha aqui é extremamente inteligente você colocar dinheiro na diversidade é extremamente inteligente você colocar dinheiro no mais pobre porque não é exatamente como o senhor disse aqui como o Antony coloca aqui não é um favor a gente não está pedindo aqui para receber uma benesse a gente está pedindo aqui para desenvolver economicamente se libertar economicamente e poder fazer com que outros que estão à nossa volta possam se libertar também e que isso seja uma troca de onde todo mundo ganha onde ganhamos nós onde ganha a democracia onde ganha a segurança pública onde ganha a educação então eu acho que esse é o grande desafio nosso é escolher do ponto de vista do território desenvolver do ponto de vista do território e criar uma força catalisadora para dizer pô é muito mais interessante eu estar na startup por exemplo que eu estou no tráfico de drogas é muito mais importante eu buscar alternativa naquilo que pode efetivamente me dar liberdade do que eu ficar solto pelo mundo tentando ser camelô me virando nos 30 e efetivamente vivendo sobre a pobreza e perpetuando a pobreza que meu pai que meu avô que meu bisavô viveram é isso muito bacana ainda dentro dessa fala dele eu acho que é muito importante a gente pensar muito também no aspecto da cultura empreendedora porque mais do que você falar de empreendedorismo ou de você falar de startups ou de tecnologia é você mostrar para as pessoas que existe uma cultura e que essa cultura pode ser construída a partir dessas necessidades locais do seu território existe um perfil hoje que está sendo trabalhado digitalmente que as pessoas falam muito de influencers e também estão falando muito também agora sobre o aspecto do micro influencer que é aquela pessoa do local que influencia a comunidade ali do seu entorno então baseado nesse histórico eu fico pensando o que? ecossistema sendo trabalhado o aspecto da cultura empreendedora para que você perceba que empreender dentro do seu ambiente também pode gerar resultados e que dali você sendo treinado você pode ser projetado para o mundo eu acho que é uma via de mão dupla tanto do interno para o externo como do externo para o interno obrigado obrigado mas eu não pude me segurar eu vou finalizar a mesa mas antes de tudo eu gostaria de só complementar a sua fala quando a gente olha numa perspectiva local de empreendedorismo trazer os exemplos eu posso me usar como exemplo eu sou da favela do complexo do alemão eu tenho uma startup de tecnologia ganhei prêmio da Shell iniciativa jovem ganhei prêmio da Juventude Empreendedora do Itaú Ambev fui representar o Brasil duas vezes fora acabei de ser eleito pelo MIT como um dos jovens mais inovadores do Brasil entre 18 jovens e não tive apoio nenhum do Estado sabe aonde eu tive que buscar apoio? políticas públicas do Estado de São Paulo para conseguir fomento para isso então Tia Jô como outros aqui já te botaram um desafio eu lhe trago um desafio de tentar aumentar pelo menos um pouquinho dos recursos da FAPESP porque 70 mil reais não dá para tirar uma ideia do papel e quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico impacto realmente verdadeiro no Estado do Rio de Janeiro a gente tem que começar de falar de capitais de a partir de 300 mil reais um milhão e meio um milhão e 750 mil porque gente desculpa 70 mil para tirar um projeto do papel e esse projeto tem que ter duração de um ano gente 70 mil não paga nem 3 meses de salário de uma equipe muito obrigado e vamos inovar juntos peço que a nossa mesa se coloque de pé para uma foto oficial desse primeiro painel pode chegar até as cadeiras um pouco para trás se quiserem senhores eles irão tirar essa foto e nós vamos continuar e iremos para o segundo painel ok vamos agradecer a nossa rica mesa com a nossa salva de palmas e enquanto estão organizando a nossa mesa agradecer a presença do senhor Henrique Rabello representando a secretária de desenvolvimento de Saquarema Paula Zem agradecer a presença da Larissa Fernandes ela está representando a secretária de saúde de Magé a Larissa Stort senhores peço por gentileza peço por gentileza a ajuda para que nós continuemos agradecer a presença do secretário executivo da CE da Fiocruz o Marco Nascimento a presença do Maurício Guedes representando a secretaria estadual de desenvolvimento agradecer a presença do senhor Eduardo Duprat representando a secretaria de planejamento agradecer a presença do assessor do conselho de secretarias municipais de saúde do estado e representando a presidente doutora Maria Augusta o senhor Manuel Santos agradecer a presença do presidente da Fiocruz Mário Moreira agradecer a presença da pesquisadora da Fiocruz senhora Camila Ruizini Freitas a presença da senhora Katia Katiana Teléfora da secretaria de estado de planejamento e gestão da CEPLAG e peço por gentileza a nossa atenção atenção de todo de todo nosso auditório para que possamos compor a segunda mesa o painel 2 ok então nós vamos compor o nosso segundo painel convido que mais uma vez esteja a nossa mesa a deputada Tia Ju convido o mediador da mesa o senhor Rogério Siqueira também que esteja conosco também para compor a mesa a presidente do comitê de comércio exterior ACRJ a senhora Michele Fernandes convido o senhor Luciano Machado da MMF projetos e infraestrutura sim mais uma vez o Feiben já está conosco e convido neste momento o gerente no departamento de comércio exterior do BNDES o senhor Vladimir Souza para uso da fala do segundo painel passo a palavra ao senhor Feiben Antony Oi posso só antes do Feiben falar só explicar um pouco da dinâmica como a gente está no elevado da hora já para os panelistas primeiramente agradecer a todos dar um bom dia aqui no Conselho Pan-Africano na figura da nossa presidente Priscila e do nosso presidente global Feiben mesa de comércio eu vou pedir para que a gente possa ser um pouco mais célebre porque o outro debate foi longo foi muito bom a gente conseguir falar fazer as apresentações iniciais em 10 minutos e depois a gente já partir para as interações e na extensão agradeço a presença obviamente de todos os representantes das câmaras de comércio que estão aqui nos países representantes das representações diplomáticas e pode começar Feiben se você quiser depois a gente vai eu já falei muito então vou falar curto agora o nome desse panel aqui é Desvando Desvendando as oportunidades entre Brasil e o continente africano e a sua diáspora hoje estávamos falando muito de temas macro e é importante estar na mesa caso contrário outros vão tomar decisões para nós se nós estamos nessa mesa falando desses temas macros mas por outro lado o que significa para o empreendedor porque estamos falando de políticas públicas etc mas o empreendedor agora hoje que tem uma ideia que tem um projeto como podemos aproveitar dessas oportunidades que existem com a África primeiro minha sugestão é sempre começar com algo pequeno sempre estamos pensando de mais grande isso é uma etapa aqui tenta fazer uma relação com alguém do continente se você é empreendedor aqui tenta ver se o seu produto tem um mercado lá e começa só começar com pequenos projetos e muito importante primeiro para gerar confiança e uma pequena vitória tangível que pode expandir relações comerciais políticas e sociais então só vou falar até aqui a minha fala maravilha vamos passar então para presidente do conselho de comex da CRJ falar um pouquinho do tema Michele como todos receberam a superfisa uma especialista no setor e após a fala a gente segue para a deputada Tia Ju bom dia a todos e todas eu também vou seguir os outros panelistas como fez a caríssima deputada Tia Ju eu sou branca tenho 1,74 mesmo assim insisto em usar saltos me sinto extremamente acolhida aqui e ao mesmo tempo um pouco envergonhada sou do estado de Minas infelizmente nós ouvimos uma história muito triste aqui sobre o meu estado e infelizmente é a realidade é um estado com muitas fazendas vou te falar que eu tenho na família inclusive tudo isso essa dívida histórica então me sinto muito envergonhada por isso mas ao mesmo tempo muito feliz muito honrada por esse acolhimento pelo convite feito pelo Rogério queria agradecer o conselho pan-africano gostaria de saudar também a presidente Priscila Cadete uma mulher isso é importante uma mulher liderando e é isso muito obrigada saudar a todos hoje eu estou como presidente do conselho de relações internacionais e comércio exterior da CRJ gostaria de falar rapidamente sobre o que a gente realiza a CRJ é uma instituição de 214 anos há 214 anos nós fomentamos o comércio o nosso patrono no Visconde de Mauá discutia exatamente os mesmos temas que nós discutimos hoje discutia logística discutia empreendedorismo discutia barreiras comerciais que foi dito aqui pelo senhor Henrique da Hora barreiras comerciais discutia todos esses temas e é o que nós fazemos hoje a casa tem essa essa missão de fomento e a gente tem feito um trabalho muito bacana nós temos 24 conselhos desde saúde economia de comunidade economia criativa enfim desde a agenda ESG nós temos o conselho da mulher que foi recentemente reinaugurado nós temos o conselho dos jovens também que é um conselho muito ativo e novo em 214 anos eu tive uma ideia e foi super bem acolhida pelo presidente José Vilar que é o conselheiro júnior o conselheiro júnior em 214 anos ninguém nunca pensou em trazer os jovens para participar dos conselhos para que possa ter uma troca para que eles nos ajudem com o conhecimento deles ali acadêmico e para que eles aprendam e que a gente também possa levar o conhecimento a experiência para esses jovens hoje estão presentes aqui os nossos dois primeiros conselheiros júnior que é o Gabriel Caetano e a Eduarda fica de pé por gentileza só para eles conhecerem vocês é isso aí então seguimos na casa de Mauá trabalhando e eu queria deixar um convite para que todos aqui possam estar juntos lá com a gente muitas pautas que foi falada nesse primeiro painel a gente discute isso lá hoje por um acaso estou indo agora a gente está tendo uma reunião do G20 o embaixador da Índia ele está passando um resumo do que foi o G20 na Índia então hoje a gente está iniciando um trabalho lá e foi falado aqui também eu queria até abrir um parênteses para isso a gente vai ter uma discussão da mulher dentro do G20 então de repente a gente pode fazer um trabalho em conjunto já está na pauta já da agenda então é isso muito obrigado vamos falar um pouquinho de comércio exterior eu queria falar você pode passar por gentileza sobre os três pilares do comércio exterior brasileiro é um pouco do panorama diagnóstico e possíveis soluções e desafios e oportunidades o estado do Rio de Janeiro já traz aí para a gente muitas oportunidades então é comentar um pouquinho bom o agronegócio pode passar o agronegócio a gente já tem no Brasil a nossa balança superavitária a nossa vantagem comparativa na verdade o Brasil já é o berço do agro impressionante e o que a gente discute muito é a questão da tecnologia uma coisa é o agro outra coisa é o agro com tecnologia só com tecnologia que você consegue agregar valor você consegue ter um produto beneficiado um produto que você possa vender no resto do mundo com a tua marca made in Brasil é diferente de chegar um açúcar é diferente de eu por exemplo tenho uma marca agora de café então estou produzindo café e o meu café era vendido todo verde e eu falei acabou isso nós vamos vender a nossa marca uma marca brasileira com etiqueta com certificação com selo das mulheres cafeicultoras de Minas Gerais a gente tem um selo inclusive a ONU teve na fazenda para conhecer o trabalho das mulheres então isso é vender um produto brasileiro made in Brasil com valor agregado é muito bom ser superavitário mas é importante também a gente vender a nossa marca e principalmente obviamente ganhar mais com isso o grande problema hoje do Brasil é o manufaturado por anos a gente tenta emplacar o manufaturado e não consegue a China passou por esse processo e eu acredito que esteja muito próximo da gente fazer essa virada de chave que a China era conhecida por fabricar mercadorias de baixo valor agregado na minha cidade a gente chama de bujinganga não sei se vocês entendem isso mas produtos de baixo valor agregado xingling exatamente não sejam discriminatórios hoje xenofobia hoje a China tem várias patentes tecnológicas com o dinheiro que ela fez com essas mercadorias de baixo valor agregado eles compraram patente eles foram muito inteligentes nesse processo de modernização então eu atuo há 18 anos no comércio exterior eu tenho uma empresa eu sou uma trading e eu vejo alguns clientes falando sobre a China eu falo não você não sabe o que é a China hoje a China é Europa a China é Estados Unidos a China é tudo porque na verdade ela tem todas essas patentes e eles fazem o que eles querem hoje eles tem dinheiro patente e dinheiro então eles conseguiram fazer essa mudança que eu acho que o Brasil está nesse caminho a deputada está aqui pode me corrigir por gentileza deve me corrigir e a gente está nesse caminho dessa mudança mas o nosso grande entrave é a questão da exportação do manufaturado passando por isso a gente entra nessa questão burocrática você para quem não conhece do nosso setor a exportação você não paga impostos para exportar porém você tem que ter a certificação alguém falou aqui no primeiro painel uma certificação foi fazer um levantamento de certificação de mel dois anos em torno de dois anos uma certificação de mel 120 mil reais e tem um detalhe esse cliente já havia feito já tinha ele gastou esse valor ele fez e fizeram errado ele vai ter que começar do zero pagar tudo de novo por dois anos ele quer vender para a Europa ele teve numa feira foi super bem aceito o produto então assim não tem os impostos mas temos o custo Brasil a burocracia está no custo Brasil quando você fala de uma certificação que dura dois anos que negócio que pode aguardar isso que empresário é esse que para vender o produto tem que aguardar dois anos para uma certificação nós temos as certificações do café eu tenho seis certificações quando eu apresento burocracia exato quando eu apresento em alguma feira no exterior eles olham e falam assim seis falei não mas eu trabalho há 18 anos no comércio exterior ou seja tem muito tempo para fazer isso é porque realmente uma certificação já é uma coisa super difícil de conseguir e cara enfim aí eu queria falar agora sobre o o segundo pilar eu falei o ponto sensível a tributação a deputada está aqui novamente fica à vontade quem conhece o Rio das Pedras acho que todo mundo já foi no Rio das Pedras todo mundo conhece todo mundo então tem uma parte lá do Rio das Pedras de fiação fios pois é eu olho ali eu lembro da tributação brasileira que é sair para cá para lá sai para todos os lados e assim e a gente precisa desfazer isso eu tive uma reunião com o pessoal do Conselho Pan-Africano no passado conheci o trabalho deles eles me apresentaram todas as áreas que eles atuam politicamente economicamente socialmente e eu fiquei encantada eu falei gente que organograma que é esse eu fiquei assim encantada com o trabalho deles a diversidade de segmentos eu fiquei encantada e aí tive a oportunidade de falar sobre negócios fizemos algumas reuniões e me apresentaram uma vinícola eu já conheci muitas vinícolas no mundo às vezes a passeio e como fornecedor também Portugal enfim América do Sul quando eu vi a vinícola deles o que eles estavam apresentando ali na mesa eu fiquei encantada eu falei gente o mundo precisa saber que na África existe isso o mundo precisa essa informação tem que chegar né Rogério eu fiquei impresso até o material que chegou para a gente bom a gente tem empresas gigantes aqui no Brasil e às vezes na hora que você vai para uma feira internacional para uma missão você olha o material que a pessoa está levando você fala não é possível que fizeram isso aqui sabe não se preocupam com nada não se preocupam com a identidade do lugar não se preocupam com respeito à cultura nada disso quando eu recebi o material eu fiquei assim eu falei nossa nunca vi isso em lugar nenhum nunca vi na França nunca vi em Portugal nunca vi em lugar nenhum bom vou passando para a gente passar para o último que é infraestrutura a questão da reforma tributária eu só queria deixar um resumo aqui nós fizemos um trabalho na CRJ depois eu posso compartilhar por e-mail com quem quiser e o estudo do que seria a reforma tributária dentro do com aspecto dentro do comércio exterior brasileiro e nós chegamos a uma conclusão do que está sendo proposto agora amanhã o deputado está aqui novamente pode ser alterado hoje o que a gente tem não é uma redução das alíquotas e sim uma simplificação que já é ótimo que eu posso virar e falar assim Rogério aqui no Brasil a gente tem 40% de impostos para tal mercadoria hoje eu não tenho isso hoje eu faço uma planilha de três folhas que ela pode ser alterada a qualquer minuto e aí o investidor a pessoa olha aqui e ele fala assim gente como é que eu vou colocar meu dinheiro num lugar que não tem fora os aspectos legais jurídicos que também insegurança jurídica que a gente tem essa questão essa preocupação mas assim é um emaranhado de alíquotas que passa de um estado para o outro e vai 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 então assim a simplificação já vai nos ajudar bastante tomara que não fique só aí mas se ficar na simplificação já vai nos ajudar bastante porque a gente vai ter a resposta que tanto nos perguntam qual é o imposto qual é o valor que eu gasto para nacionalizar uma mercadoria então a gente provavelmente nós teremos essa resposta caminhando para isso caminhando para a reforma tributária a infraestrutura que é o terceiro pilar que eu destaquei nós temos uma costa marítima gigante o estado do rio de janeiro então é muito privilegiado nesse sentido e a gente tem uma costa marítima gigante então a gente precisa trabalhar a cabotagem a cabotagem já foi uma realidade no passado quando eu comecei no comércio exterior em 2004 eu fazia muita cabotagem e de repente a cabotagem foi desaparecendo enfim o modal rodoviário foi crescendo ainda mais e hoje nós temos valores de transporte rodoviário altíssimos porque simplesmente eles rodam 1.500 quilômetros 2.000 quilômetros uma coisa absurda então assim para finalizar a questão do custo Brasil que todos esses pilares de certa forma interferem no custo Brasil a questão da falta de infraestrutura a falta do uso do modal marítimo aquaviário e o ferroviário o ferroviário a gente já briga há muito tempo mas eu tenho uma boa notícia para o estado do Rio de Janeiro a gente está vendo uma tem um projeto que sai do sul de Minas uma ferrovia para o porto de Angra então já vi pessoalmente esse projeto está sendo estudado então pode ser que aconteça para o futuro a gente tem uma ferrovia Minas para o porto de Angra no Rio e eu queria falar um pouco assim rapidamente sobre a logística no Rio de Janeiro eu trabalho com logística em todo o Brasil há 18 anos eu posso dizer não existe logística igual no Rio de Janeiro nós temos portos o porto do Rio de Janeiro ele tem esses guindastes o Portainer o nome é Portainer quando a Dilma teve aqui para inaugurar o último braço do porto do Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de subir em um Portainer e simplesmente é o mesmo equipamento a mesma máquina do porto de Singapura que é considerado o maior porto em número de volume de containers ou seja nós temos o mesmo equipamento funciona super bem a logística no Rio de Janeiro nós temos todos os tipos de armazém armazém refrigerado armazém de carga geral então eu acho que isso tem que ser levantado nós temos sete portos organizados falaram aqui também do porto do Açú é um porto modelo nós temos além disso nós temos Itaguaí então assim a gente tem uma infraestrutura logística muito boa muito boa que pode ser bem aproveitada a questão da segurança e o roubo de carga já está reduzindo muito curiosamente eu nunca tive uma carga roubada no Rio de Janeiro e tive duas no Espírito Santo enfim mas se você for ver os números do Rio de Janeiro com o número de São Paulo São Paulo se tem mais roubo de carga mas o Rio de Janeiro é mais divulgado enfim então assim eu estou aqui para defender o Estado a gente brinca na CRJ que a gente não tem partido que o nosso partido é o Rio de Janeiro e o meu trabalho aqui hoje é esse bom gostaria de agradecer eu vou deixar os meus contatos aqui para finalizar quem quiser fique à vontade passe um e-mail e a gente continua o debate gostaria de agradecer a deputada Tia Ju gostaria de agradecer o Rogério mais uma vez a Priscila e estou à disposição muito obrigada 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 sem delongas vou passar aqui estou fazendo um papel aqui de cerimonialista que eu também gosto para o Luciano Machado lembrando a todos que cada um possui 10 minutos nossa estou cronometrando aqui está deputada eu vou me escrever eu sou um homem negro de cabelo black power estou usando um terno preto camisa rosa e gravata rosa eu quero aqui saudar o presidente Fabian a deputada Tia Ju e todos os meus colegas da mesa eu acredito que o que me traz aqui hoje através do convite do Antônio Santos e da Priscila é a experiência que a gente está tendo a MMF eu acabei de chegar de Cabo Verde e a gente está agora trabalhando três projetos lá o que é a MMF? MMF projetos de infraestrutura MMF é uma empresa de engenharia eu sou engenheiro civil engenheiro geotécnico eu tenho MBA em gestão de empresas pela FGV e mais recentemente me formei filósofo a MMF é uma empresa que faz projeto multidisciplinar de infraestrutura e a minha experiência em Cabo Verde se dá numa primeira visita em setembro no qual eu sou casado com uma jornalista escritora jornalista Joyce Ribeiro que ela é convidada para participar das festividades de independência de Guiné-Bissau em Cabo Verde os 50 anos da independência de Guiné-Bissau em Cabo Verde e a experiência foi incrível eu acredito que no Brasil a gente está muito habituado a olhar quando se pensa em política em negócios a gente olha para os Estados Unidos e para a Europa a África não é uma realidade o que eu vi em Cabo Verde é algo incrível que fez com que eu tivesse a oportunidade de retornar para Cabo Verde agora uma semana eu voltei segunda-feira passada então após essa semana que nós passamos lá na primeira visita dos festejos de Guiné-Bissau a gente teve a oportunidade de conhecer e eu acho que isso é importante falar quando você vai para a África sobretudo Cabo Verde que é o país que eu conheço você é muito bem recebido então nessa recepção que nós tivemos nós tivemos a oportunidade de conhecer o presidente da República José Maria Neves nós tivemos a oportunidade de conhecer diversos ministros nós tivemos a oportunidade de conhecer muitos embaixadores e a partir desses contatos a AGEC que é a Associação de Jovens Empreendedores de Cabo Verde me convidou para ser o embaixador da Semana do Empreendedorismo Global em Cabo Verde e foi por isso que eu estive lá na segunda vez Cabo Verde é um país que tem muitas características do Brasil em dimensões menores o país é composto por onze ilhas é um arquipélago e ele tem a economia azul eles trabalham muito com a pesca muito com oceano economia verde a gente fala hoje muito de agricultura de agricultura familiar e em Cabo Verde é algo muito simples de você ver agricultura familiar Cabo Verde o prato típico que eles têm lá que é delicioso é a cachupa e a cachupa é um alimento é um prato que ele é feito à base de milho então quando você anda um pouquinho para o interior você vê que toda a casa tem sua plantação de milho ou na frente ou atrás da casa quando você anda mais no interior então a gente consegue entender e aprender o que é realmente a agricultura familiar quando você anda em Cabo Verde o que Cabo Verde tem diferente do Brasil lá quase não chove lá chove muito pouco uma das especialidades que nós temos lá na nossa empresa é tratar área de risco cuidar de quem mora em costa cuidar de quem mora em áreas com situação vulnerável aqui no Rio de Janeiro a gente conhece muito sobre isso a gente trabalhou muito aqui Nova Friburgo toda a Baixada Fluminense e lá não chove por isso eles não têm essa característica eles têm um período de chuva muito curto de um mês mas quando chove os problemas são enormes você tem enchentes você tem uma falta de infraestrutura e infraestrutura que é a área onde a gente atua a gente sabe que num paper do Banco Mundial de 2007 a cada 10% que países alguns países daqui da América do Sul e africanos eles investem 10% mais em infraestrutura você reduz 0,5% das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza infraestrutura ela traz desenvolvimento a Michelle estava falando aqui agora sobre infraestrutura infraestrutura é algo que a gente pode olhar e é isso que a gente está fazendo em parceria com o Cabo Verde o Fabian disse os africanos os africanos eles não querem migalhos os africanos eles não querem ser colonizados novamente a nossa estratégia que a gente tem feito lá em Cabo Verde em três projetos principais em três municípios município de Praia município de Santa Cruz todos eles na Ilha de Santiago e a Cidade Velha é ter um Cabo Verdeano como parceiro ter um africano como parceiro e levando a nossa expertise a nossa experiência e toda a tecnologia que a gente tem aqui que desenvolve no Brasil isso tem sido mostrado que é algo extremamente positivo extremamente possível e é nesse caminho que nós estamos nos desenvolvendo eu não sei se o pessoal do Sebrae está aqui eu tive a oportunidade de estar lá na mesma semana que o Décio Lima estava o presidente do Sebrae e eu participei lá junto da minha comitiva da apresentação do Décio e a gente ficou de conversar em Brasília porque o Brasil ele tem Cabo Verde como uma das prioridades em investimento em relação aos países africanos e o Décio me disse que ele gostaria muito de participar conosco nesses projetos então aqui como embaixador de Cabo Verde na semana global empreendedorismo eu acho que sobretudo as pequenas e médias empresas no nosso caso é o caso de uma média empresa a gente tem que olhar para o continente africano como oportunidade de negócio a gente tem que olhar para o continente africano como oportunidade de aprendizado de troca de experiências de troca de tecnologia eu entendo que sim Cabo Verde é um país que está em desenvolvimento assim como o Brasil mas que tem algo que a gente já não tem em todos os lugares aqui no Brasil o meu sócio ele disse que é um homem branco dado momento num momento de relaxamento da nossa agenda muito extensa que nós tivemos lá ele falou o que mais me impressionou em Cabo Verde é a sensação de segurança eu como paulista paulistano e que vem muito para o Rio de Janeiro é algo que não é todo lugar que a gente está mais habituado a viver e andar tranquilamente olhemos para os nossos irmãos estando em África é importante você pensar que existe muita oportunidade em muitos países obrigado bom agora é a minha fala eu pretendo não me alongar muito na verdade só trazer aqui algumas provocações e contribuições muito se falou aqui sobre empreendedorismo nós conseguimos aprovar uma lei colocando aqui no nosso estado uma lei de minha autoria que é o mês da mulher empreendedora nós fizemos um mapeamento junto com a Secretaria da Mulher e vimos o quanto as mulheres têm empreendido e aí é claro a gente busca está englobando todas as mulheres as mulheres negras as mulheres com deficiência que tem um grupo de mulheres com deficiência também empreendendo enfim mas na verdade dentro desse tema desvendando as oportunidades entre Brasil e continente africano e sua diáspora eu quero aqui na verdade colocar dez pontos que eu considero muito importante e que refletem justamente essas oportunidades entre Brasil e o continente africano e sua diáspora o primeiro ponto deles é a questão das parcerias agrícolas Priscila o aumento da demanda dos produtos agrícolas no continente africano oferece uma vasta exploração e expansão para o Brasil segundo é a energia renovável energia renovável é preciso pensar na energia renovável a África busca expandir a sua capacidade de energia renovável e o Brasil com sua experiência em biocombustível e energia solar pode fornecer tecnologia e expertise nesse setor o terceiro ponto é a mineração e recursos naturais com vastas reservas minerais em ambos os territórios a gente está aqui ao lado de uma mineira que eu falo com muito pesar hoje quando eu falo de Minas eu não tenho como esquecer daquele momento triste mas que a gente vai superar em reparações porque eu não parei não vou parar enquanto reparações não houver então a gente precisa fazer isso nós vamos te receber lá com um queijinho um cafezinho mineiro que você vai mudar um pouquinho com todo o carinho e atenção você vai encher teu coração de amor eu tenho muito amor por Minas muito amor pelo meu Brasil independente do Estado mas para te dizer uma coisa Michele o cafezinho o queijinho não reparará a dor que é dos meus todos eu quero mesmo buscar e vou buscar até o fim a reparação papel escrito ali e publicidade divulgação se puder nos ajudar nesse sentido a semana passada já estávamos mexendo os pauzinhos de novo com relação a isso é como eu disse não é mais sobre mim é sobre nós pode contar também com a CRJ ótimo onde a gente tiver poder de voz de disseminação eu quero falar sobre isso para que o governo de Minas entenda o erro grave que eles cometeram o quarto ponto é a tecnologia e a inovação que é a colaboração em pesquisa desenvolvimento tecnologia aqui nós tivemos aqui um jovem eu acho que ele teve que se ausentar o Lucas sentado aqui mostrando isso e a gente tem nós tivemos quando eu estive na Malásia eu não me lembro o Márcio minha assessoria pode me ajudar o nome da empresa que fomentou um piloto dentro da Rocinha sobre usando a inovação tecnológica mas foi um piloto para empreendedoras para fomentar o empreendedorismo entre as mulheres e chegando lá todo o projeto foi remontado no arcabouço em cima das necessidades daquelas mulheres ali porque foi percebido que nem um celular com uma capacidade mínima elas possuíam então todo o foco foi mudado foi se criado uma tecnologia a partir de um celular e de mensagem de whatsapp da tecnologia como se fosse whatsapp não é bem isso mentorep obrigada a Thalita estava lá comigo e a empresa esse piloto foi o ganhador de um prêmio lá na Malásia que eu recebi em nome deles um piloto aqui dentro da nossa Rocinha então e a gente quando ele fala de 70 mil e a gente vai fazer por escrito ao governo do estado eu gosto de documentar as coisas negócio de palavra o vento sopra e se perde eu gosto de documento porque realmente não é possível o mínimo o mínimo que é possível para um projeto mínimo para 20 pessoas mais ou menos em média 200 mil a gente tem mergulhado nisso e sobre isso e a gente já tem um olhar muito acentuado então 70 mil não dá nem para começar a rabiscar no papel o projeto então a gente precisa fazer essa provocação por escrito o quinto item seria a infraestrutura e a construção que também projetos de infraestrutura estradas portos instalações nossos portos foram bem colocados aqui logística também que foi colocada aqui a gente pode estar o Brasil pode estar contribuindo muito as empresas do setor de construção civil que são de uma expertise enorme o sexto ponto é o setor automotivo a expansão da classe média em alguns países africanos aumentar a demanda por veículos a exportação e a gente lutar para a desburocratização e a supertaxação porque as certidões realmente são caríssimas e fica impossível a saúde e bem-estar que é um ponto crucial também a colaboração em serviço de saúde com telemedicina que a gente é uma realidade do hoje quando a gente fala em inovação aí pensa assim no futuro gente, tecnologia e inovação é o hoje é o agora a educação à distância com o aumento da demanda por educação especialização eu sou uma consumista de educação à distância porque com o dinamismo da minha vida eu estudo no trânsito enquanto eu estou em uma hora e meia no trânsito eu estou fazendo curso de inglês eu estou produzindo para o meu mestrado eu estou utilizando o meu tempo e otimizando o meu tempo então a educação à distância também é muito importante a sustentabilidade e a responsabilidade social as empresas brasileiras que adotam essas práticas sustentável social responsável podem encontrar oportunidades de negócio também e outro ponto é uma ideia que pode ser pensada que é o Fórum Nacional um Fórum Nacional abra o seu olho lindo um Fórum Nacional Legislativo por exemplo a gente pode criar um Fórum Nacional Legislativo com a ideia de como o Parlamento pode participar das negociações para expandir a corporação entre o Brasil e o continente africano seja através de ideias inovações criações acordos de cooperação técnica convênios acordos que facilitem as transações entre os dois países seja por pequenas e médias empresas ou grandes empreendedores também além disso é uma área fundamental para o Estado que abrange a produção agrícola industrial e isso é possível Priscila então vamos pensar nisso está aqui uma proposição bem prática eu gosto muito de praticidade e a gente gosta depois de um fórum vamos ter evento ainda essa semana a gente poder ter produções afirmativas algo prático a gente não a saiu dali e aí para que não fique nos acordos e acordos e cartas de intenções e cartas de intenção a intenção tem que virar praticidade vamos produzir isso para a gente fazer essa entrega e eu queria aqui trazer bem rapidamente eu participei essa semana a semana passada de um simpósio que trazia os desafios pós-modernos e a questão racial incluindo as mulheres e várias perspectivas inclusive jurídica porque era um evento para juristas foi colocado inclusive essa questão de suporte jurídico para os negros principalmente o evento tratava da questão racial e da questão de como fazer dar esse amparo para os empreendedores negros e outra coisa que é de Minas saiu de Minas está vendo que eu não falo só mal de Minas de uma mulher negra em Minas que ela é empresária hoje veio também da pobreza foi faxineira nos Estados Unidos e em alguns lugares que ela passou e ela conseguiu reunir um grupo de homens e mulheres negros que estavam empreendedores que estavam tendo dificuldades quando se associava em grupos associativos empresariais porque eles sempre eram deixados para trás ficava para segundo plano vamos ver aqui depois a gente vê vocês então eles criaram não estou fazendo propaganda não eu achei interessante e aqui a gente trazendo eles criaram a CEPOC há pouco tempo no estado de Minas que é uma câmara empresarial achei super interessante e estou acompanhando esse desfecho de pretos pardos povos originários e quilombolas são empresários desse desse grupo de pessoas que se que se se associaram e estão começando a fazer história né é e eu acho que é por aí o caminho é esse agora uma coisa bacana que eu conversando com 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 uma das idealizadoras é que muitas pessoas que são são brancos mas que estão também se sentindo meio inseguro das associações estão querendo fazer parte eles já estão discutindo para não se tornarem racistas e segregadores fazer uma avaliação dessas pessoas que sempre tiveram e apoiaram iniciativas dos negros que também não adianta colocar pessoas que sempre discriminaram criticaram foram racistas dentro de uma associação que acomoda esta é esta população tão deixada à margem então eu achei muito bacana estou dando ideias para eles aqueles que sempre nos apoiaram que são brancos mas são apoiadores que entendem a população negra como seres humanos como somos não pela nossa cor da pele então eu queria deixar esse registro aqui e nessa oportunidade refletir a diversidade de setores nos quais o Brasil e os países africanos podem colaborar criando bases sólidas para parcerias comerciais mutuamente beneficiadas e aqui eu encerro minha fala e passo para o moderador muito obrigado deputada eu vou apontar aqui para a última fala antes de começar a fazer as perguntas para o nosso companheiro também do BNDES o Vladimir Souza o gerente do departamento de comércio exterior agradecendo a presença do BNDES que a gente tem feito reuniões eu e a Priscila e todos os outros membros do PAC para falar um pouco sobre o departamento de comércio e a partir disso começar a falar das proposições soluções e ambiência de negócios que a gente pode estar criando a partir de vários atores que estão aqui presentes o parlamento as associações o conselho pan-africano e demais representantes aqui de associações e dos empreendedores também representantes dos empreendedores por favor Vladimir obrigado Rogério cumprimento a todos os presentes e agradeço o convite em nome do BNDES antes até de comentar sobre comércio exterior eu gostaria bom primeiro vou seguir o protocolo eu sou me considero pardo 1,80m estou vestindo um terno cinza e antes até de falar sobre comércio exterior eu queria só passar alguns anúncios assim a respeito do BNDES especificamente a partir dessa diretoria que tomou posse esse ano o BNDES assim como muitos já conhecem ele é um é um banco do estado brasileiro que fornece financiamento para uma diversidade de demandas da nossa sociedade para desenvolvimento então a gente está falando de infraestrutura de energia de mobilidade urbana e a partir desse ano o banco incluiu dentro das suas missões né uma questão uma questão que é um desenvolvimento inclusivo e diverso e inclusivo né e aí dentro dessas iniciativas assim que a gente pode comentar esse ano que foram incluídas na atuação do banco né foi instituído por exemplo um grupo de trabalho sobre de empoderamento negro né pra estudar uma elaborar estudos de forma que existe uma real transformação na economia né a partir dessa de políticas inclusivas o banco também foi uma iniciativa do BNDES ele junto com o governo federal a gente está incluindo nos objetivos para desenvolvimento sustentável as ODS da ONU né a gente está incluindo entre a 18ª iniciativa que tem nas ODS da ONU que tem a ver com promoção da igualdade racial na sociedade brasileira então foi uma iniciativa do BNDES a inclusão dessa ODS na ONU um anúncio importante também é o próximo concurso do BNDES o BNDES está sendo a instituição pública pioneira nesse sentido ao invés de 20% haverá uma vaga reservada para negros num percentual de 30% para o próximo concurso que esperamos que ocorra ano que vem então é a primeira empresa pública a gente está subindo sarrafa nesse sentido colocando disponibilizando mais vagas do que as demais empresas esperamos que elas sigam essa atitude e acho que muitos viram foi veiculado semana passada inclusive teve um evento lá que o BNDES esse ano lançou a iniciativa Viva Pequena África e já aportou 10 milhões de reais na revitalização do território então houve aquela cerimônia semana passada no caso de Valongo bom dito isso sobre o comércio exterior o banco o banco dentro de todas essas atuações ele já há 30 anos ele financia exportações de bens e serviços brasileiros e como é que isso se dá o importador ele não só está buscando ele não só busca um produto de qualidade um serviço de qualidade ou um preço acessível mas muitas vezes ele também precisa de condições financeiras para poder adquirir aquele bem ou aquele serviço então o BNDES por meio das suas linhas de financiamento a gente consegue ajudar os dois lados então o exportador brasileiro ele recebe a vista por aquela exportação e o importador e aí no caso um importador africano ele teria um prazo para pagar aquele financiamento coisa que ele eventualmente não conseguiria adquirir aquele bem ou aquele serviço já pagando a vista então essa modalidade de financiamento para a comercialização dos produtos brasileiros nos últimos 20 anos mais ou menos a gente já fez operações com sete países africanos para vocês terem uma ideia foram financiados quase 4 bilhões de dólares em todo tipo de exportação de equipamentos projetos de infraestrutura inclusive aeronaves já foram exportadas do Brasil para a África e evidentemente houve até uma concentração desse apoio para reconstrução de Angola que foi o nosso maior parceiro digamos assim nesses projetos nos últimos 20 anos em que houve uma aproximação do governo brasileiro com o governo angolano e foi disponibilizado por meio de acordos uma linha de crédito então permitiu que uma série de projetos muito necessários para a reconstrução de Angola após a Guerra Civil pudessem ser implementados e dentro dessa perspectiva o comércio exterior brasileiro ele 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 precisa de assim temos diversos guichês para tratar de diversos assuntos então essa parte tributária seria com a receita com o congresso uma parte de promoção comercial a gente tem a agência brasileira de promoção de exportação Apex e o BNDES é o o grande a gente o nosso papel é de ser o grande provedor de financiamento para para que o exportador brasileiro consiga se inserir no mercado internacional internacional então a gente a gente está a gente está à disposição para receber tanto exportadores brasileiros quanto importadores africanos para a gente ver a possibilidade de financiar o que é demandado por esses países a gente vê tem uma perspectiva grande analisando esse crescimento populacional de Angola haverá uma demanda muito grande por investimentos em infraestrutura por investimentos para garantia da segurança alimentar e o Brasil pode participar disso tudo a gente tem empresas exportadoras capazes de satisfazer essa demanda com máquinas e equipamentos agrícolas temos empresas construtoras também capazes de empreender projetos de infraestrutura nesses países temos equipamentos na parte de infraestrutura também parte de energia parte de saneamento isso tudo pode ser isso tudo pode sair do Brasil e numa relação em que os dois ganham não é só o exportador brasileiro não é só o governo brasileiro não é só o país que estaria ganhando o continente africano também seria beneficiado tanto pelo por conseguir desenvolver a sua infraestrutura mas também por conseguir arcar com isso de uma forma que onere menos o seu orçamento já que a gente estaria disponibilizando esse financiamento acho que seria seria isso pelo momento obrigado muito obrigado bom dando seguimento aqui ao nosso debate e tentando também já encaminhar para o final resumir um pouco parece que as oportunidades estão postas os atores tem ferramentas para fazê-la acontecer e parece que os atores estão atuando de maneira individual de alguma maneira talvez fazer esse encontro aqui no parlamento seja a tônica de poder juntar todo mundo no mesmo ambiente mostrar a cada um suas competências e onde pode atuar para que a gente possa criar esse ambiente de negócio próspero sobretudo entre Brasil e África primeiramente antes de começar com as perguntas agradecer a todos da mesa aqui começar pela deputada Tia Ju que abriu as portas do parlamento para o Conselho Pano Africano esteve conosco quando a gente chegou no Brasil ao BNDES ao Luciano ao Fabian à CRJ através da Michelle também informar que nós estamos recebendo outros convidados de outros países também que estão do lado dos investidores que prospectam negócios como Federico Bloco chegou agora está aqui ao nosso lado Mohamed Jama e tantos outros que estão nos acompanhando durante esses dias o Hassan também que chegou hoje no Brasil todos chegaram logo agora 6, 7, 8, 9 da manhã e vieram correndo aqui para o parlamento então deixar isso registrado então eu vou começar falando um pouco sobre as questões dos desafios que estão postos para o comércio exterior a começar pelo BNDES seguindo para a CRJ depois com o Luciano Fabian e encerrando com a deputada eu acho que ela pode fazer um apanhado geral dos desafios que estão postos e propor também as soluções via parlamento e articulação política que talvez sejam interessantes para a gente dar seguimento com essa pauta do ponto de vista do eu vou fazer uma pergunta separada eventualmente para cada um do ponto de vista do BNDES que está ligado ao colchão do financiamento dessas operações eu posso trazer um pouco da experiência dos membros do Conselho Pan-Africano no setor do comércio exterior e os desafios que a gente encontra por exemplo na medida que a gente tem muitos compradores de diversos produtos e diversas naturezas para transacionar com o Brasil dois são os problemas que a gente encontra primeiro o modelo mais equitativo na questão das garantias de crédito das cartas de crédito quando se chega um comprador de África ao Brasil querendo um produto por exemplo açúcar ou qualquer um produto manufaturado as exigências por exemplo que são postas aqui pelos fornecedores estão vinculadas por exemplo a uma SBLC do JP Morgan ou do Banco Top 10 Top 20 hoje alguns já aceitam o Afrix Bank a SBLC do Afrix Bank mas como é que criar talvez um modelo em que o Brasil possa se relacionar melhor e criar uma segurança tanto para quem está fornecendo quanto para quem está comprando no sentido da transação financeira e do instrumento financeiro para possibilitar a transação o BNDES tem pensado em algo nesse sentido na medida que o governo brasileiro vem direcionando um olhar para a África na perspectiva da cooperação Sul-Sul essa seria a pergunta para o BNDES como acessar esses financiamentos porque aquele que você citou me parece que é o mesmo modelo que a gente faz com a Argentina garantindo a compra para o lado brasileiro e tomando algum grau de risco na hora do pagamento mas como é que isso está sendo pensado para a realidade africana e dentro da perspectiva que o Brasil tem essa seria a pergunta para o BNDES vou terminar de fazer as perguntas e vocês vão responder na sequência do ponto de vista da CRJ e com a experiência da Michelle enquanto trade company é o pequeno e médio empreendedor brasileiro como ele tem que se organizar e por quais meios ele tem que se organizar para conseguir ou colocar o produto dele no mercado internacional que talvez seja um desafio às vezes o mercado local está saturado para determinadas coisas e buscar no internacional seja um caminho interessante e como ele também pode importar produtos como é que o empreendedor se organiza tira um radar de exportação quer dizer uma empresa média consegue fazer isso e por quais uma empresa pequena consegue fazer isso e por quais caminhos ela deveria seguir do ponto de vista do Luciano que esteve agora em Cabo Verde e é interessante que empresários negros brasileiros estejam indo em África e prospectando negócios também pensando em investir lá quais são os principais desafios de acordo com a tua experiência que teve lá para essa interação acontecer ela está vinculada a financiamento está vinculada a burocracia como é que o empresário brasileiro que quer interagir com a África nesse sentido pode estar trabalhando e buscando caminhos do ponto de vista do Fabian a pergunta é o que esperar das relações África-Brasil no sentido comercial como é que estão os humores dos compradores como é que estão os humores também dos fornecedores brasileiros ou compradores brasileiros como fortalecer essa rede e para finalizar para a deputada Tiaju pensar como a senhora estava falando de repente de ter um fórum ter alguma solução mais prática que o parlamento possa ser o grande articulador do ponto de vista do ponto de vista do Rio de Janeiro que como o Michele citou tem uma grande infraestrutura em termos de portos aeroportos rodovias quer dizer concentra o segundo PIB nacional o Michele citou cabotagem Porto do Sul começou cabotagem a gente discutiu esse projeto de cabotagem que o Porto do Sul tem 3, 4 anos eles falaram que implantar mas claro veio pandemia desafios mas eles estão começando a praticar cabotagem quer dizer o parlamento aqui pode por exemplo é viável é possível criar grupos de trabalho para que reúne esses atores nessa promoção frentes parlamentares legislações específicas para atrair empresas estrangeiras africanas para se instalarem por exemplo no Rio de Janeiro como foi o caso durante anos a gente deu incentivos fiscais para empresas japonesas empresas francesas quer dizer o ICMS de 2% em alguns municípios há caminhos legislativos para criar essa ambiência e reunir esses atores então seriam as perguntas para iniciar antes de abrir para o público e fazer o encerramento a começar pelo BNDES bom obrigado pela pergunta eu falei a parte bonita que era a parte do financiamento que a gente está disposto a financiar desculpe interromper e rapidinho eu só vou fazer o papel de madrinha amar aqui pedir que todos tenham uma resposta bem objetiva por causa do avançar das horas daqui a pouquinho eu já tenho uma outra atividade que aí eu vou precisar realmente me ausentar obrigada bom resumindo assim parte de garantia ela é essencial para qualquer financiamento ainda mais um banco público a gente precisa ter um nível de inadimplência baixo porque senão a gente tem que prestar contas para a sociedade em relação aos empréstimos que a gente faz mas por outro lado com essa ótica de diversificar e alavancar as exportações brasileiras o que a gente está trabalhando internamente também diversificar o leque de garantias possíveis para financiamentos não só na África mas a realidade na América Latina também é muito parecida em relação a dificuldades econômicas de países enfim então a gente está estimulando a análise de negociações com seguradoras privadas com bancos locais na África e principalmente com bancos multilaterais africanos a gente está estabelecendo contatos e acordos a gente esse ano mesmo fez um memorando de entendimentos com o Trade and Development Bank esse ano mesmo a gente financiou aeronaves para o Egito com uma garantia do Afrexin Bank então a gente está trabalhando nesse viés de cooperação com instituições multilaterais no continente estamos analisando risco de crédito de bancos parceiros na África para que possam intermediar essas operações e também trabalhando aqui com seguradoras privadas que estejam dispostas a operar com exportações africanas para a África e também há um trabalho muito grande com os exportadores brasileiros que em alguns casos alguns exportadores estão dispostos até a assumir parte do risco dessas transações a partir de garantias disponibilizadas aqui no Brasil então assim a gente está tentando diversificar esse leque e não só contar com um tipo como você mencionou carta de crédito não só contar com um tipo de garantia de forma que inviabilize as transações maravilha obrigado seguimos com Michele bom o governo dispõe hoje da Apex que é a agência de promoção e exportação mas que infelizmente para as pequenas e médias empresas acho que não chega a contemplar até porque eles propõem em primeiro momento uma missão que só a missão já os valores o custo ali da missão já é altíssimo enfim dentro da CRJ a gente está criando agora um grupo de trabalho para fazer uma consultoria para as pequenas e médias empresas para exportação além disso para o empreendedor carioca a gente está trabalhando num projeto dentro da casa que vai se chamar casa do empreendedor e possivelmente esse grupo de trabalho estará lá também à disposição para auxiliar nas exportações por um acaso eu leciono essa disciplina como exportar como fazer o seu International Business Plan e o Rogério comentou sobre o radar sim é necessário você fazer uma habilitação de exportação mas são 30 etapas o radar é apenas uma das etapas então é um caminho longo e por incrível que pareça uma das coisas mais difíceis na etapa de se exportar que aí cabe essa questão da história de estudar a história entender geografia história geopolítica é a questão cultural onde todo mundo barra na hora de exportar é não respeitar as questões culturais e nesse curso essa parte eu vou bem a fundo mesmo porque inclui tudo gênero religião a questão histórica enfim tudo desde a postura e esse é o principal entrave nas exportações quando você está fazendo um projeto de exportação seu produto chega no país de destino é não respeitar então ele não tem uma boa aceitação e muitas vezes barra então a gente tem trabalhando bastante isso dentro da CRJ a gente está criando esse grupo de trabalho para prestar essa consultoria obviamente sem nenhum custo para as pequenas e médias empresas através do conselho de comex muito obrigado Luciano antes de falar dos desafios eu acho que é importante a gente entender quais são as oportunidades então foi falado algumas vezes aqui na mesa a grande preocupação hoje do continente africano é a geração de empregos a quantidade de jovens e a geração de empregos e também foi falado aqui na mesa que no caso do Brasil 75% foi Henrique que trouxe esse dado eu sabia que era mais do que 50% mas eu não sabia que era 75% dos empregos são gerados pelas pequenas e médias empresas então a oportunidade de gerar emprego continente africano como no Brasil é através principalmente das pequenas e médias empresas então o que que eu enxerguei em Cabo Verde um ecossistema que está sendo criado onde você amarra o financiamento a abertura das empresas e o preparo desse empreendedor nas mais variadas áreas a gente pensa muitas vezes em fazer exportação a gente pensa em produto mas no nosso caso nós estamos exportando conhecimento e tecnologia de engenharia e existem coisas que a gente talvez não imaginasse que eles tenham a necessidade por exemplo eu fui perguntado mais de uma vez como é o nosso sistema de reciclagem aqui como que a gente faz nós estamos pensando no arquipélago um país que tem 500 mil pessoas sendo que 250 mil está concentrado em uma ilha então o lixo é um problema muito grave que se tem em Cabo Verde então uma tecnologia que poderia ser exportada e que a nossa e talvez a gente nem saiba disso aqui no Brasil que a gente é um dos líderes mundiais em reciclagem é algo que eles têm muita vontade de aprender outra coisa que é uma oportunidade muito grande eu tenho visto a MMF é signatária do Pacto Global e a gente fala muito em emissão de carbono em emissão de carbono olhar para o continente africano e pensar em emissão de carbono redução de emissão de carbono é uma bobagem desculpa aqui quem fala nisso é uma bobagem a gente tem que pensar sim de modo global em reduzir mas um continente que tem 3% de emissão quando você olha para a Alemanha e tem quase o dobro a gente tem que pensar sim em produção de energia limpa isso é uma oportunidade sobremaneira a gente tem que pensar em biomassa a gente tem que pensar em energia fotovoltaica a gente tem que pensar em energia eólica que é algo que está acontecendo existe um ambiente todo preparado para quem tem essa detenção de tecnologia e sobretudo nós negros temos que olhar para lá também como opção então existe esse outro ambiente do ponto de vista de burocracia Rogério eu conversei com o Marcos que é presidente da Câmara de Comércio de Sotavento e ele me disse o seguinte eu perguntei Marcos como que eu faço para abrir uma empresa aqui ele falou levanta aqui vai lá no balcão leva o seu passaporte e abre então foi isso que ele disse depois uma capo verde me disse que não é tão simples assim mas a burocracia eu acho que teve uma outra questão que foi levantada aqui na mesa que é o idioma e a Michelle acabou de falar das questões culturais a nossa estratégia é trabalhar os palops países africanos de língua oficial portuguesa inicialmente a gente já rompe uma barreira a gente tem algo em comum e a gente começou por Cabo Verde o próximo é Guiné-Bissau Moçambique Angola e Santo Tomé então eu acho que essa é uma estratégia aqui eu já estou dando o que a gente está fazendo essa é a nossa estratégia de romper barreiras o financiamento é sim algo bastante difícil no Brasil não é muito diferente aqui falta projetos falta projetos nos municípios para que se possa ter as obras para que se possa efetivar as ações então muitas vezes você não tem financiamento para projetos então na conversa com o Décio Lima do Sebrae eu queria pegar o Lucas agora acho que ele está aqui ou não saiu eu queria pegar o Lucas o chefe falei com o chefe e aí é o seguinte é possível a gente conseguir através do financiamento resolver uma boa parte da dificuldade que a gente tem de empreender em continente africano maravilha Fabian sobre a questão de como os compradores e vendedores veem essas oportunidades eu acho que tem uma vontade incrível de abrir essas oportunidades para os negócios que querem apresentar seus produtos e serviços em outros mercados tinha falando em África muitas conferências muitos fóruns e tem essa vontade agora é como não só os países da África que tem essa afinidade linguística com o Brasil o português mas tem mas outros países como África do Sul Ruanda Quênia estamos trabalhando com Gámbia antes então temos que fortalecer essa rede e é importante fazer missões comerciais com objetivos claros com interlocutores culturais e linguísticos e isso faz parte do trabalho que o PAP Global fez hoje temos delegados de Somália Gabon Estados Unidos Gana e África Oriental então isso é um exemplo de como podemos começar a fortalecer essa rede maravilha deputada por favor bom com a vantagem das horas a gente estava previsto para terminar às 13 já vai para quase 14 horas quando a conversa é boa e chica mesmo é verdade mas é dizer o seguinte é possível sim criar grupos de trabalho é possível pensar legislações a gente tem limitações porque por ser a nível estadual a gente pode fazer provocação a partir dessa união dos legisladores que eu faço parte como aqui eu bem coloquei a gente já leva a proposta pronta já conversar com os nossos pares da Câmara e do Senado a gente tem construído essa relação com eles para possibilitar e favorecer o andamento sem tanta espera e a frente parlamentar também é importante eu por exemplo eu lancei aqui a frente parlamentar Brasil-China pelo conhecimento aprofundamento a convite deles eu já fui à China já estive já vi muita coisa já temos conversado sobre muitas coisas já vou voltar novamente e eu acho que é por aí a gente precisa compreender os ambientes e dar as mãos a partir das reuniões de frentes e de grupos de trabalho eu sou muito chata porque eu quero produção e às vezes querem ficar com muita conversação e a gente quer praticidade pé no acelerador porque o tempo é curto a gente já teve muito prejuízo ao longo das décadas então fazer parte de frente que eu presido ou de grupo de trabalho é pressão o tempo inteiro porque a gente quer produção produção a gente precisa entregar agora é momento de entregar a gente precisa fazer entrega então é possível sim e esse encontro nosso aqui hoje já é um pontapé para isso a gente quer estou me colocando à disposição a partir do meu mandato a partir da minha condição hoje como vice segundo a vice-presidente onde eu tenho um presidente que super apoia as nossas iniciativas essa questão das relações internacionais praticamente aqui na casa o presidente tem deixado eu conduzir a gente tem recebido comitivas diversas comitivas convites para ir a alguns países conhecer práticas às vezes a gente está pensando algo em países que já está já está sendo colocado em prática a gente vem e faz adequação porque às vezes não é possível você pegar aquele case não no sentido de África que é bem parecido com as realidades e as dificuldades que a gente tem no Brasil mas tem algumas ações de alguns países que a gente precisa só adequar mas que já está sendo e acontecendo como é o caso de posso dizer aqui não estive mas vou estar lá na Coreia do Sul que é a forma que eles tratam e como eles superaram a questão das favelas para mim é muito interessante e importante porque o nosso estado aqui é cercado de favelas e a gente pensa uma melhoria de vida e de estabilidade de condição para essas pessoas e eles já conseguiram fazer isso então a gente precisa ir lá saber ver em loco então é possível sim já caminhando para o fim acho que eu já respondi respondeu eu acho que respondi falei rápido desculpa aí mas é para ganhar tempo eu queria fazer um anúncio que não tem nada a ver comigo tem a ver com o evento eu gosto de falar isso porque tudo que político fala vira problema tiveram alguns parceiros aqui e o comitê também viu a questão do parceiro um restaurante parceiro do evento que está fazendo um preço bastante atrativo promocional de 35 reais uma boa comida já com refrigerante incluso fica na rua México 104 eu conheço realmente é muito bom e agradeço dele ter feito essa parceria para que as pessoas possam se alimentar com mais qualidade e um bom preço deputada só complementando a gente vai entregar aqui na saída para quem desejar estar lá no restaurante conosco um papelzinho de participante do evento para que possa entregar lá e ter o desconto exatamente que a gente aproveita almoça todo mundo junto faz almoço de networking as pessoas trocarem cartão conversarem estão todos mais que convidados a gente vai direcionar estando aqui fora depois do evento a gente para aqui a gente vai não esqueçam de pegar o voucherzinho para vocês terem esse desconto que é importante eu sou fã de desconto e também lembrando a todos que a solenidade nós teremos ainda queremos estender o convite que amanhã nós teremos é amanhã é amanhã teremos é que a minha agenda é muito dinâmica vocês não tem noção eu toda hora estou em um lugar diferente uma coisa diferente falando de assuntos diferentes importantíssimos que acabam se aliando e se agregando um ao outro então amanhã nós teremos o Palácio Tiradentes às 18 horas vai ser uma celebração um momento especial de compromisso com compromisso objetivo e fortalecimento dessa colaboração entre o Brasil e a diáspora de África então estão todos mega hiper convidados vai ser uma uma festa lindíssima belíssima e a gente precisa estar nesse encontro vai ser muito muito especial para mim vai ser uma honra também estar com vocês nesse encontro e a Priscila e o e o comitê sabem que tem o meu mandato a minha pessoa como parceira tem tudo a ver comigo como eu disse eu sou eu sou preta parbo e preto tem a classificação mas pardo é preto eu digo que eu sou negra mesmo porque é isso aí a melanina um pouco menos acentuada infelizmente eu queria ter a melanina do meu pai não tive esse senhor não sei qual o nome dele mas olho para o senhor vejo meu pai que já partiu há dois anos não lhe colocando como o velho que a melanina dele é desse tom aí só um irmão meu conseguiu então tá então tá então tá ótimo mas meu pai o senhor me lembra muito meu pai que já partiu mas deixou uma produção maravilhosa que sou eu e quem vê tiver acesso ao meu status está lá escrito sou o que sou porque tive um pai e uma mãe que me forjaram então eu sou o que sou graças a eles isso é muito importante nós vamos fazer agora a entrega de algumas placas convidar a Priscila por gentileza Priscila aqui com a gente vou chamar alguns nomes talvez alguns tenham tinha se ausentado né Priscila mas o Henrique da Hora o o senhor Feiben Antony já está aqui Michele Fernandes Luciano Machado Vladimir Souza Rogério Cirqueira e a Priscila mas antes a gente tem que tirar fazer a foto da mesa dessa mesa né pra oficializar ah sim Adriana 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 por favor também Adriana mas vamos fazer uma foto aqui primeiro dessa mesa né cadê o moderador por favor a gente precisa fazer a foto registrar aqui junta aqui pra fazer o registro e vamos fazer a entrega né fazer a entrega das placas ai que linda olha gente queria chamar rapidamente o Lucas pra falar sobre essa placa porque ele fez essa placa na impressora 3D e a gente quer agradecer o pessoal da Mais Afro por esse por esse mimo muito obrigada pessoal parabéns pelo trabalho Olá gente tudo bem um dos jovens que eu tenho antes de trabalhar com tecnologia eu era escultor então já fiz um pouco de tudo nessa vida e aí eu desenvolvi as placas pra comemoração desse dia as bolsas foram cedidas pelo pessoal da Mais Afro levanta a mão aí gente maravilhoso compreende a placa tem toda uma teoria por trás é uma placa que fala sobre as raízes africanas no Brasil você pode notar que tem a máscara de uma treva africana com raízes em torno dela representando a raiz africana que tem no Brasil e como isso aí é cada vez mais potencializado então foi um prazer desenvolver essa arte aqui pra vocês também vem cá fazer uma foto você é o artista por favor parabéns obrigado que honrado eu gostaria de dizer para os que produziram essa caixa não é minha não é sua estou tomando a tampa dos outros é a bolsinha olha eu uso tanto essas bolsas vocês não sabem leva até pra praia podem me dizer o que quiser mas olha parabéns é incentivando o empreendedorismo é o empreendedorismo presente olha parabéns lindo tudo lindo eu vou pedir licença rapidamente ah sim por favor além de abrir a casa a tia Ju fez questão também de disponibilizar a sua equipe para que nos ajudasse a realizar esse evento e nós sabemos muito bem que sem essas pessoas esse evento não seria possível então eu gostaria de chamar aqui para receber em nome de toda a equipe a Claudinha que foi totalmente disponível muito obrigada por acreditar nesse evento muito obrigada por nos apoiar é minha chefe de gabinete esses desafios que eu enlouqueço todo mundo lá é ela que fica à frente organizando fazendo tudo e a minha equipe é formada de uma diversidade incrível que eu sempre eu sempre convido a todos a conhecer é uma diversidade de raça de religião é muito bacana a convivência de todos de diversas religiões a maioria a maioria são negros a maioria são mulheres mas a gente tem a nossa cota branca que é a Thalita fica de pé aí Thalita e a gente sempre faz eu acho isso bacana porque a gente mostra o que é de fato a democracia a democracia é isso é todos convivendo num mesmo espaço pensando como todo e pensando uns para os outros e com os outros então meu gabinete acaba estimulando isso o olhar do que deve ser e como deve ser a sociedade é isso que a gente pensa então eu queria agradecer a participação a presença de todos foi uma honra para mim estar aqui com vocês nesse fórum poder discutir um pouco isso é o início como nós falamos vamos ter vários outros encontros não é Priscila? e vamos ser bastante produtivos e proativos agradecer a presença de todos os nacionais os internacionais os locais e os não locais e agradecendo a todos declaramos encerrado esse esse fórum que foi o início das nossas comemorações e alianças que foi o início